E boa noite, sejam bem-vindos à 20ª edição do FUT do Guilty Gear. Hoje a gente tá vendo uma edição especial aí do FUT, mentira. 21ª edição do FUT do Guilty Gear, sejam bem-vindos aí, pessoas. Hoje eu tô de volta com o nosso querido Takato. Olá. Vejo o Cheat Post aqui que tá meio cansadinho hoje, só que é... Eu tô cansado de Guilty Gear, galera. Mesmo assim vai jogar hoje. Não quero mais jogar isso aqui, não. É, alguém tem que jogar, né? Eu te dei a opção, sei que você quis continuar. Vamos lá, provavelmente é o último camp mesmo. Último camp não sei, mas vamos ver. Temos aí 21 pessoas hoje no campeonato, não quero enrolar muito. Inclusive, vamos ver se te dá aquela agilizada. Hoje eu vou pegar só duas partilhas em round 1 e round 2. Então, se você não tiver marcado, você já pode bater o botão, tá liberado. Então, a primeira partida vai ser o Do Not Continuo contra o Another Doob. Não, só não se esqueçam de olharem aí com exclamação brackets. Pra vocês verem as partidas marcadas de azul que vão ser na screen. E tem com exclamação materino. Vocês podem ajudar com o cupom aí no Guilty Gear. Mas também não se esqueçam de ajudar nos próximos aqui de BH, pessoas. É, tem muito cupom liberado lá. Tanto pro GRAMBLUE quanto pro Dragon Ball que vai rolar amanhã. Então, imagino aí, ó. Quem puder ajudar, que não tiver passado lá por colocar cupom. Agradeço, ainda mais pro GRAMBLUE. Vai dar dinheiro pra mim aí, ó. Lamo de Deus. Pode sim, ratos. Tá liberado. Mas vamo lá. Primeira partida então vai ser o DNC. Que tá por algum motivo na outra cabine. É... Vai ser o DNC contra a Another Noob. Não, não. Vem pra cabine certa, DNC, pelo amor de Deus. Mas podem ir. Tá liberado. Gio. Quase me deu trauma esse tempo. Não esperávamos menos de um cofiro. Não esperávamos menos de um jogador de Guilty, né? Saber nem escrever. Ah... Não esperávamos menos. Só sei que quem perder, fizer isso aí dessa partida vai ter que dar uma mamada. Vem ser com a Another Noob. Kai, contra Jam. A Another Noob acho que é o primeiro campeonato deles. Jogando aí com Jamzinha. Personagem também bem famosa nos filmes novatos. Só quem gosta de manter a sanidade vital aí, tá? Calça. Que aí tendo a não escolher. Que a voz da Jamzinha já tem aquela história. É. Pegou a roupa a Natalina ainda. DNC contra a Another Noob vai ser... Kai Kiski contra a Jamzinha. Pô, que bosta essa Jamzinha velho. Ela tem meia calça. A melhor parte da Jamzinha você tira. Você vê as pernas dela. A gente veio a Another Noob com um pouco de dificuldade aí de usar os botões. Os botões do Kai são bem longos. Então pra Jamzinha é chato dela aproximar. E também na Jamzinha tem que ser bem novato, né? O grupo que a gente pode ver, ele não tá saindo muito das rotas. Em compensação. O DMC, apesar de ser novato também. Ele já treinou, lavou um pouquinho de jogo. E ele é jogador de 3S, né? Então... Ele sabe jogar... É, ele já sabe. Tem histórico de part-game. Sim. É, ele a gente não conhece mesmo. Ele entrou aí pra ajudar e... Tá certo ele. Tem que entrar mesmo. Exato. Contar a Karatapo. Tem que ter medo de ser novato e participar. Não, mano. Quase que até conseguiu um com o filme de super interessante. Que estava no ar. Tentando roubar daquilo. O DMC acabou mamando aí pra esse cross. Só porém aquela pressãozinha da Jamzinha. Oh! Fez o knockdown certo. Só faltava o pau. A carta lá. Aí seria o jogo da Jamzinha. Só tenta entrar agora no Jumping. O DMC tá deixando esse round escapar. Ah, não. Vai levar agora com esse... Putãozinho low. Isso é o... Dois... Isso é o 2P dele? Não, não. Não. Foi 2S. 2S, 2S. Então, 2S aí do... Do Kai. Vai levar esse primeiro round. Prime as round 1. Boa noite aí Strider. E aí Lezinho. Boa noite. Só agora que eu vi que teve campeonato de Dragon Ball. Lezinho. Eu tava lá no Grão Blue. Eu vi que vocês fizeram um campeonato de Dragon Ball de última hora. Mas enfim. Próxima vez foi o Particípulo. Então eu vou voltar pro jogo também nesses jogos. Vamos lá. Eles seriam. Troca o... Troca o Guilty pelo... Pelo Dragon Ball então? Não. Os caras da counter eu já faço. Fazem? Já fazem. Eu achei que era só o Lemon que fazia. Não, o Lemon parou. Aí... Aí eles começaram a... Ah, entendi. Eles só estavam parados porque na Season 2 ninguém tava fazendo nada, né? Agora na Season 3 estão voltando. Então vamos trocar o Guilty pelo... Um jogo de verdade. Windjammers. Ó, mas enquanto o Guilty não tá indo embora. E o DLC pra fazer os combos. Eu vou resetar de novo aí com o que o Spirit serve. Ele sempre tenta ir pro seu overhead. Mas o Another Noob aí tá esperto. Conseguiu defender muito bem. Mas ainda assim, tá difícil. O Lightweight do DLC tá boa. É o Kai. Então a Jamie vai ter a dificuldade de entrar por causa dos demais gigantes. E o DLC só vai abusar disso. Esse project aí pegando a tentativa de Nerdash. Another Noob vai acabar perdendo essa primeira partida. Mas assim... Dá pra ver que ele é bem novato no Guilty Gear. Mas ele tem uma boa noção, pelo menos de fighting game assim. Porque ele... É aquela coisa. Ele não tá apertando o botão aleatoriamente. Ele sempre tem que tomar cuidado. Entrar com o JP. Confirmar alguma coisa pra slide. Isso ele tá fazendo legal até. Ele não tá se buscando tanto. Dependendo nas horas certas. O negócio é. O Tigre é um jogo bem diferente. Não sei... O passado dele. O que que ele já jogou antes. Mas pelo menos... O basiquinho assim. De jogo de luta. Ele parece dele. Se ninguém fizer, eu faço mug. Ah, era só pra brincar, Lezinho? Eu nem vi. Eu entrei no Discord. Eu vi daquela rolando um camp. Lá no Discord de Dragon Ball. Eu achei... Ué? Eu nem vi divulgação disso aí. Mas ó... Lezinho. Se tiver um Flyer. Algo do tipo. Pra fazer propaganda do... Da Twitch da Clan Counter. Me passa aí. Que eu coloco aqui. Aí quando na hora de fazer propaganda. Eu já... Já falo da galera. Da Twitch do Clan Counter também. As coisas do Dragon Ball. É de boas. Aí vamo lá. Vamo voltar. O DNC já mandando aquele Grid Sam. Mais uma vez. Mas muito bom esse backup de jogo. Agora não dá nada a ver. Realmente aí mostrando o poder aí. Do Troll do Guilty Gear. Acabou não conseguindo terminar ali com o Knock Down. Quase converteu esse de Jumping. Mas o DNC vai levantar. Pagou um RTR ali. Na farofa. Tem que fazer isso mesmo. Conseguir aí levar o round e entrar em 7 points. Caralho. Que graça estranha. Bizarro. É. Só dando aqueles poucos. O DNC. Eu acho que... Ele tem um bom fundamento de card game plan. Como a gente falou. Ele joga 3S e tudo. Só que o que eu acho que mais falta pra ele. É sem dúvidas o Roman Kenzo. Raramente a gente veio usando o Roman Kenzo. Sim. Ele não gasta barra. Sempre tem ele com a barra toda. E o Roman Kenzo é tudo nesse jogo. Basicamente. Ele tem que usar ele tanto pra... Ele gasta barra pra dar super só. Tanto pra manter pressão. Tanto pra estender combo. Tanto pra sair de situações complicadas. Usar no Neutron também. E o DNC simplesmente não usa. E é uma ferramenta muito forte. Finalmente. O que eu falei. Usou. Tentou sair do momento. A gente tá ouvindo. Mas... É. É possível. Tomei aquele overhead. Não sei se ele conhece. Que foi esse jogo. Se estiver perto. Vai tomar. Tentou ali um dodge. Tava um pouco longe. O DNC comprou a vantagem. 7 points. Mas tome esse reset. Vai pro Periverstar. Tá certo. Ele vai esconder o mais rápido possível. Tenta usar ali um Roman Kenzo. Mas não tinha muita... Tentou ter carta. Tentou ter mais... Coisa. Tentou dar os follow ups aí. Mas isso não ia dar muito certo. E o DNC. Nesse combo inválido aí. Já que o Anadernube acabou não tecando. Vai mandar ali. Essa gem pra Luzers. Mas ó. Como eu falei. O Anadernube deve ser novato no jogo. Participando aí. Pela diversão. Gostei de ver. Espero que volte aí também. E que... Aí vai aprendendo um pouquinho com a boneca. Ele tem uma noção de fighting game. Só... Só passar no treino. Assistir umas partidas aí. Pra ver como que ela funciona. Que ela não é uma boneca. Caralho. O jogo tá morto já. Não joga mais não. É isso. Vai pro outro jogo. Espera o Granblue sair. Aí você lava o Granblue. É isso aí mesmo. A Kata aí ó. Tá igual o Marotino mano. Os dois desistiram aí do Girt. Mano. Eu sou o Punished Snake total velho. Eu dei a vida por esse jogo. Tá ligado. Ele só me distratou. Agora que ele tá morrendo. Quero mais é que morra de uma vez mesmo. Ó. Aproveita. Aproveita que você tá chorando. E vai jogar a sua. Vai ser na stream agora. Você contra o Aidan. Já chamei aqui o Aidan pra sala. Só esperando ele vir. Marcar aqui. Me discorde também. Caso ele não tenha visto. Aidan eu não lembro o que que ele joga. Você lembra ou? É. É o que eu ia falar agora. Eu nem sei. Eu nunca joguei contra ele. Não mano mano. Vamo lá. Eu ganhei de Faust. Por que que você tá de gem Takato? Eu não tô de gem. Você não tá de gem? Ah. Ah. Você tá de Faust. Ah. Eu buguei. Porque apareceu do lado errado. Vamo lá. Aidan contra Takato. Agora que eu lembrei. Aidan já vai de gem mesmo. O Aidan sabe umas coisinhas básicas da boneca. Vamo ver se o Takato lembra aí. Como jogar de Faust. Começa o touchdown ali. Da gem. Consegue ele no knockdown. Já resetou pro draw. Isso é uma coisa interessante aí ó. O Another Nuke que acabou de sair. Ele pode dar uma olhada aí. De como que funciona aí. O jogo da gem. Pega o Takato apertando o botão. Vai ser pensado aí. A gastar o burst pra saída aí. Mas o Aidan tá muito forte. Tentando muito bem agora. Desse suelho aí. Desse suelho aí da gem. Indo direto pro. Pro confirm. Já vai levar o Takato pro canto. Pressão muito forte. Agora vem da gem. Vai tomar o overhead. Takato sendo completamente não acertado aí. Por essa pressão. Sem gap. Quase nenhuma ali da gem. Pessoal forte. Houndzinho pro Aidan. E o Another Noob. Você tá vendo aí stream. Dá uma olhada aí. O Aidan tá fazendo. Tentando muito bem. Jogava o de Raven, mas ele é louco. Tato é... Tá... Tá... Tá punished de noite. Ah, como eu provavelmente nunca mais vou jogar Guilty na vida. Não quero encerrar o ciclo de jogar pro bloodhack que eu comecei. No 30, você sabe que vai ter. Não vai ter, cara. É o Gigi. Ele vai colocar 3. Ele não vai colocar 20 dias. Cê sabe. Não vai. Confia. Mas ele conseguiu aí o Thrillzinho. Já vai fazer o Sentato. Pega ali o Wade up que tá no botão. Já gastou o burst ali pra sair. Doei mal-way, não foi punido, ele recobre nem nada, ainda vai conseguir uma posição. Agora esse burst in safe, ótima conversão do Eidan, infelizmente ele não tinha nada para converter tão bem, porque ele não tinha carta ocupada, mas sim foi interessante aí o jogo dele, pesou o setup também com o super e tal. Bom airthrow, consegue abrir o Takato agora desse overhead e vai pegar o low, não sei se ele estava tentando lá ou se só estava esperando o overhead mesmo. Enfim, 1 a 0 pro Eidan, o Takato não sei se ele vai trocar de personagem. Voltou, vai de raven mesmo? Uhum. É o Wicked, cadê o C caralho? Te chamei, tentei te chamar antes, mas ó, bracket aí. Se quiser dar uma olhada, não se esqueça de... Não se esqueça de ajudar no materino também. Ah, tranquilo aí. Beleza. Mas ó, passa, dá uma passada lá no materino se puder, pra gente pelo menos fechar onde está o Brolyx. Vambora. Takato e Eidan, eles acabaram trocando de lado, então não estranhe. Eidan aí jogando com a jam dele mesmo, e o Takato de raven, voltando aí pro boneco fiscal dele, aí já está sofrendo com aquela pressãozinha da jam. Deixou a gapzinha aí pra dar o throw, acaba dropando o combo e o Eidan vai aproveitar, já conseguindo aquele air throw, colocando o Takato no outro boneco. Nossa, tá stunado agora depois dessa carta, e ele vai mandar a toxicidade, montou. Vou destruir da jam. Tem que ser assim mesmo, o destroy da jam é até bem chatinho. Pelo menos deu aí o dano mental, que o Takato nem tem mais a mente, né? Tá, já está punished, faz tempo. Eu deixei, na hora que eu vi que estava stunado, eu vi o meu live e eu larguei o controle. Enfim, set punch aí pro Eidan, o Takato não está conseguindo fazer muita coisa aí com esse wave. Tem que abusar um pouquinho mais dos normais aí do wave, que não vão deixar de estar tão perto. Usou muito da stanza, mas tem que tomar cuidado, se tomar um hit agora, pode ficar feito. Mas está conseguindo fazer o jogo de keep away muito bem, já recuperou algum tempo da vida aí do meu esporte. Não tem ali uma corrida do Amanquense, o Takato é completamente diferente aí das outras partidas agora. Ele está com toda a barra de tesão cheia, então a situação aí do Eidan está muito complicada. Está tentando manter aquela pressão, mas agora depois desse throw, de novo o drop eu confirme e o Eidan sai com o counter. Sai com um air throw mais uma vez. Nossa, isso foi o Project? Foi. Nossa, meti o pé no microfone aqui. Eu nem vi o Project, mas o Project puniu ali a locura do Eidan. Ainda 7 points para ele, mas o Takato fez uma partida super convincente agora com o Eidan. O problema é, opção defensiva não é uma coisa que o Raven tem aí para sair do lance também. Não vai sofrer com essa pressãozinha aí da gem. E o Eidan vai continuar. Consegue sair, ele vem com o uso do Potence Defense, com o Eidan para longe, mas tudo assim. Vai continuar a pressão, acha uma gapzinha para dar um throw, mas está dropando demais os confins do producidor. Vai jogar online é uma merda mesmo, né mano? Puta que parinho. Ainda tenta o burst, mas acaba refando, o Eidan vai conseguir uma posição. Takato toma esse hit pro Roman Cancel, o Eidan vai conseguir levar. Seu convincente aí com essa merda. Takato aí completamente punished ainda, massetado pelo online. 2 a 0 aí pro Eidan, e o Takato é mandado pra luz. Nunca mais quero abrir esse jogo na minha vida, velho. Se eu pudesse pedir refund na Steam, eu pedia. Você sabe que não pedia, Takato? Cara, ele está completamente amargurado aí pro jogo, foda. Caralho, vai se fuder, mano. 2 a 0, 2 a 0 aí pro Eidan. Nunca mais quero jogar um jogo online tão nojento assim, mano. Jogando bem aí o Eidan, o Takato chorando, mas vamos lá. Lembrando, todas as partidas que não estão marcadas vão ser upstream, então vamos agilizar isso aí. Só um aviso. Kalintz, eu não sei se você está escutando, mas... Kalintz não, desculpa. Eidan, não sei se você está escutando, mas o Kalintz, ele disse que ia dar uma atrasada. Eu vou tentar enrolar pra ele, mas se acabar em todas as partidas do round 2 e ele não tiver chegado, eu já te passo, beleza? Ih, Takato, você pode jogar a sua loser se você quiser, tá liberado. Vou fazer então agora a partida do Tussi, que é o Arthur Geni na bracket contra o Strider. Vou chamar aqui os dois. Tussi que está participando aí depois de muito tempo, o último campeonato que ele jogou foi o... Foi o de duplas. E mais nenhum, assim. Então vai ser interessante ver como vai ser essa partida. O Strider também já tem um tempo que ele não participa. Mas enchi o saco dele aí, ele apareceu. Jogar aí com o Axl dele de sempre. Vai ter que enfrentar a Ninja, né? Vou chamar os dois aqui pra sala. Sério, Ricknick? Ok, beleza. Não, tá de boa. Às vezes dá esses problemas aí, as pessoas confundem. Quem não conhece tanto de Guilty Gear. Então pode se passar assim e vai lá jogar com o Super Sonic. Vamos lá. Tussi já está aí na sala. Só esperando aí o Strider entrar. Acabou de chegar. Então a gente vai ver aí a partida de Chip, provavelmente, contra Axl. Axl. Aí Takato, você que adora o Chip e já jogou de Axl. O que você acha da match? Sei lá. Takato, tem sempre nos melhores comentários. Não... Não tem nada a comentar aí. Takato, está completamente punished, mano. Eu estou com dó. Ah não, velho. O pouco de vontade que eu tinha jogado esse jogo, eu perdi hoje. Mas a conexão estava tão ruim assim, né? Cuidado. Não, não, não. É... 3, 4 frames. Só que não dá, cara. Eu tenho que jogar umas 10 partidas online para me lembrar como é que eu jogo online essa bosta. Justo. Mas ó, participou da última hora. Ainda está vivo, né? Vou jogar com o Ratsu aí na Losers. E esse continua vivo. Mas enquanto isso, vamos voltar aí para Winners. Winners Round 2. Tussi GN jogando aí com o Clássico Ninja dele. O Chip contra o Strider aí, jogando de Axl. Dois jogadores aí que fazem um tempo que não jogam no campeonato. Mas sabem bastante aí do jogo. Vamos ver. Isso aí vai conseguir a conversão ele sente aéreo. Tem ali o setup do Chip. Pega o Strider tentando baixar alguma coisa e ainda reserva. É ótimo uso agora do Venten para sair disso. Usando aquele DTzinho que tem que usar. Ainda mais contra ninjas. Senão pode ficar respeitando demais as coisas dele. Senão você vai só com a Ratsu não. Tentando parar aí a movimentação do Chip. Tentando usar o dos popes dele do Axl. Mas é difícil, né? Com a movimentação toda ali do Chip. E é difícil dele manter essa distância o tempo inteiro com os popes dele. Consegue pegar esse Command Grab aí. Lembrando, esse Command Grab do Chip só pega Stand. Então... Se você conseguir se manter agachado, você consegue uma punição. Mas ó... Tu se consegue fazer aí a loucura de ninja. Pega o Command Grab e finaliza esse round. Tu sei que tá um pouco superior. Ele usando o teleporte aí, não foda-se. Confundi ali o Neutra aí do Strider. Acabou dropando com o fim do final. Era pra terminar ali com o... Com o botão Special Noir pra conseguir knockdown. Acabou dropando e é resetado aí pra esses overheads. Não sei se o Strider tem muita experiência também contra o Chip. Porque, definitivamente, o personagem mais maceteiro desse jogo. É o nosso querido ninja, né? Então, se você não souber, vai ser convidado. Inclusive, Nick Zap aí, depois desse Super Noir das Kunais. Consegue fazer um high-low, basicamente invisível. E foi exatamente o que ele fez. Abriu no overhead e finalizou o round. Um a zero aí pro Chris. Ah, é cobalt. Eu jurava que pegava. Tô falando merda. Viajando então. Quem sabe todas as vezes que eu tava agachado e não pegou. Por algum motivo. Mas ok. Calma lá. Conseguimos sair ali com DP. Ótimo uso do Beats. Eu acho que é isso. O Strider aí soltando o botão. É agora. Tomando aquele reset no ar do anti-aéreo do Chip. Não tá conseguindo jogar esse neutro. Muito caótico esse jogo do Chip. Ele não tá conseguindo manter esse jogo de porco ali do Axel tão bem. Toda vez aí o Tussi já levanta apertando o botão. Garantiu agora com um DP pra Ramon Cancel. O Strider aí preferiu não burstar, né? Manter pro próximo round. É sete points de ricos. Então, o povo tá falando sobre o Granblue. Esperem que eu devo anunciar. Eu tô combinando com uma galera do Hit Confirme. O que a gente vai fazer com o Granblue e tudo. Só se vocês esperarem um pouco que a gente tá arrumando. Um pouco que vai ser os esquemas. Mas vai ter com certeza campeonato de Granblue. Então só ficarem atentos aí no Twitter, no Discord. Que daqui a pouco a gente divulga as coisas. Tá só terminando de arrumar. Como que a gente vai fazer bonitinho. Mas, ó. Voltando aí pro Good Gear. O Strider aí finalmente consegue um pouco de momento na partida. Reseta o Tussi perfeitamente e vai finalizar o round. Tá vivo ainda. Sete points ainda pro Tussi. Mas tá caminhando aí pro possível comeback. Deve pegar ali os backflash do Chip. Ótimo uso do teleporte na movimentação. Tem que dar DP mesmo. Não pode respeitar o Chip de jeito nenhum. Usa bem tenso sem medo. Passãozinho com o teleporte. Ótimo o Mesh. Esses jump P sensacionais aí. Do Strider pegando ali. Aquele upgrade do teleporte. Tô gostando de ver. Tô se adaptando muito bem a Mesh. Tô dando esses backdashes. Infelizmente acaba tomando esse jump in. Defende o Kross muito bem. Tá numa situação complicada. Trade favorável pro Chip. Vai conseguir o knockdown aí desse DP. Voltando a seguir com esse neutro. Um poucozinho. O Strider precisa manter essa distância. Usa ali o Roman Kenzo pra estender pressão. Mas o Tussi consegue sair muito bem. Tem bastante barra pra confirmar. Exatamente o que ele faz. Mas no último segundo. Veio ali o Burst. O OTG. Cabuloso aí do Chip. Ele é um dos personagens que mais consegue fazer. Esse PPPPP. Irá destruir o Guts aí. Dos amiguinhos. Exatamente o que ele faz. 2x0 então. Vai mandar o Strider pra Luzers. Mas eu gostei. O Strider tava se adaptando legal ali no final da match. Mas só foi um pouquinho atrasado. 2x0 pro Tussi. Então Golden. Eu não sei ainda como que eu vou fazer com o Granblue. Como eu falei. A gente tá arrumando as coisas. Como que vai fazer. Então. Só esperem. Eu ainda não tenho certeza de nada. Esperem que a gente vai fazer o anúncio. Entrando lá no Twitter. Nos discords. Então. Esse tipo de pergunta. Realmente. Não tenho como responder ainda. Porque tá incerto. Mas enfim. Parabéns aí pro Tussi. Que vai avançar. 2x0 em cima do Strider. Lembrando. Galera da Luzers. E das Off-Streams. Vocês já podem ir jogando. Valendu e o Memessia. Kalinx. E o Eidan. Supersonic. Nick. Todo mundo aí ó. Já pode bater no botão. Vamos agora pra próxima partida que vai ser na stream. Vai ser. Marotino. Contra. O Cobalt. Armar aqui o Cobalt pra sala. E o Marotino com aquele probleminha né. Não consegue entrar na sala. Roda. Teoricamente. Eu já faço. 3 campeonatos da semana. Olha só né. O Granblue. Foi hoje mais cedo. Não sei se você assistiu. E o. Ele nem sabia o que você tava fazendo cara. Hã? Ele nem sabia o que você tava fazendo. É possível. Teve o Offline de Granblue mais cedo. Aí. Ontem teve o Nish. Ontem teve o Nicaralho. E ainda o. Como fala. Agora tá saindo o Guilty Gear. 3 campeonatos. Mas ó. Cobalt já conseguiu entrar na sala. Agora é aquele meme né. É o Marotino continuando tentando até o Guilty Gear deixar. Pode tá pronto aí com o. O Batman dele. Jogando né Marotino. E aí Dan. O Kalinz acabou de voltar. Então. Tá liberado lá. Pra jogar Off String. E aí. E aí. E aí. E aí. Tô só. Tô só. Tô só ajudando. Só ajudando o cara aqui. Que ele tá meio perdido. Porque o Valenryu nesse campeonato. Ele tá. Na casa de um amigo. Então ele não tá com esse team dele. Mas já. Consegui arrumar isso aí. E aí. Sobre online história. É o que eu acabei de falar. Granblue. Ainda não tenho certeza. Tô combinando com a galera da HC. Pra ver como que a gente vai fazer aí. Contra online de Granblue. E aí. Daqui a pouco. Próxima semana. Provavelmente. A gente já deve fazer anúncio aí. De como que vai ter os negócios. Então. Fiquem. Fiquem ligados. Ai ai. Dando aquele probleminha aí. Com o Marotino. É um clássico. Enquanto o Marotino buga. Não se esqueçam. Pessoas. Falando de Gado Blue. Passem lá. No materino. Do Granblue. Passem no materino. Do Guildgear. Do Dragon Ball. Coloquem os cupons. Não custa. Absolutamente. Nada. Você vai em menos de um minuto. Colocar. O cupom nesses três jogos. Ele precisa. Pelo menos. Fechar todos os cupons. São 50. Pessoas. Amor de Deus. Para a gente. Conseguir fechar. Essas coisas aí. Essas coisas aí. Quanto que ficou atacado? Marca. 2 a 1. Para mim. Perder. Pelê. Lembrou. Como que jogam online? Não. Mas é. Enquanto isso. Marotino. Falhando. Entrando na sala. É muito Muito gratificante Finalmente jogar com uma milha mesmo Sendo a última vez que eu vou jogar na minha vida Você gosta de jogar contra a milha? Não, porque eu nunca joguei contra uma Se eu soubesse jogar Aê, Marotino entrou Marotino entrou Que bom, né? Deu bem, bem na hora que você finalizou Vamos lá Cobalt contra Marotino, Cobalt aparentemente Arrumou a rota da internet dele Que dava problema Vamos ver quem o Marotino vai pegar pra jogar nesse campeonato Cobalt obviamente vai mandar jogar de medo dele E o Marotino, sei lá, vai jogar de pote Vai jogar de ino, sei lá o que ele vai usar Vamos ver Ele vai de ino porque ele tá de meme Ah não, Marotino, vai tomando seu cu Olha que ele, velho Quebra essa panoiz Pega o pote Hoje, cara, só hoje Mas ele tá mais planístico que eu sei com esse jogo Porque ele não consegue nem entrar na sala Então vamos lá Marotino representando a alma do Dunge aí, ó Quem tiver Dá aquele Que ele expand de Dunge de Zaytweary Não que é o Dunge Pra ver se a gente envoca o menino Pra xingar o Marotino Aí vamos lá Zero a zero Winner Sound 2 Batman contra Slayer Vamos ver se o Marotino sabe fazer alguma coisa Né, pessoal, né? Nunca vi ele que eu venho com ele Consegue ele em counter hit Acaba não desfazendo conversão Cobalt já vai se aproveitar E olha esse lag, caralho É... É isso aí Guiltgear A gente tá animado pra narrar Se eu gosto Cara, eu estaria animadaço pra narrar Tipo, fissurado pra narrar Qualquer jogo bom, cara Guiltgear eu não tô tão afim assim não Mas... Olha o tanto que a comunidade Comunidade não, né? Tanto que aí o Netcode Tanto que a empresa, assim, em geral As liberações de grande tacatinha A única coisa que eu ando jogando ultimamente É Battle for the Grid, cara Com o DNC e com o ano É muito chato você sair de um jogo Que o Netcode parece estar jogando offline Pra você ir pra 6 frames de delay, cara Hum... Não dá, não É complicado mesmo Então... É... É o clássico, né? É a comunidade inteira que faz de um game aí Pra... Platamente com a gente pra delay o Netcode Todo mundo só quer o RobXE Conseguir jogar direito Enquanto isso... Dito isso... O Marotino ganhou com o Slayer do Máscara aí, cara Slayer do Máscara Vai com o Terninho Amarelo Vamos lá O Bout já vai conseguir o knockdown depois disso Tem esse Taps Ótimo use agora do... Do botão embaixo Pra pegar o botão do Marotino O que deu pra perceber O Marotino não conhece tanto do Slayer Tá só fazendo tipo... Básicos Sei lá Licaram de Dante fazendo Ele tem um combo no outro Ele tá basicamente fazendo o mapa Pode jogar fazer Setup Roman Castle Ótima defesa nesse... Nesse fake cross É que o Partido do Marotino Gostei que tem aqui Com o Marotino Muito bom agora esse Tick Throw Vai conseguir bombar Ainda tem Setup depois O que o Marotino vai fazer Já deixou ali o Besslame Não tem medo o Marotino Levantou Esse não é o Spread My Wings Mas esse é o... Qual é o nome dele? É... Dead On Time Se eu não me engano Enfim Ele igualou ali as vidas Mas acabou machando aí Na Terninho Project No Cop Out Que é um round para cada Eita Fazia tempo que eu não acontecia Nossa, tem o Danger Time, né? O Danger Time nos on-line, né? Os dois aí machando bastante Querem aproveitar esse Danger Time É o máximo Nossa, e dessa vez o Spread My Wings Caralho Ainda vai conseguir um combo legal Terminando aí com esse Fire Bunker Não deu tanto dano Mas valeu a pena Infelizmente ele vai tomar esse counter hit Tá colocado no canto Vem aquele joguinho ali do Batman Toma o Instant Overhead E o Cobalt vai continuar Essa pressão O Cobalt deu uma melhorada bastante, pô Nossa, eu tô tão puto Que o meu cérebro tá Perdendo cognição, tá ligado? Ele melhorou bastante De Badman e o Cobalt Sim, sim Ele é um... Ele joga vários jogos assim O Cobalt Mas acredito que o Beauty Gear É que ele joga melhor Tá investindo aí nesse Badman Ele jogava um pouquinho de RAM Mas acho que largou Tá focando aí no boneco Tá certo Levou aí a primeira partida do Marotinho E vai manter o Slayer Não vai trocar de personagem 1-0 pro Cobalt Lembrando pessoas Round 2 está liberado Não pode jogar aí Se não tiver marcado Vamos dar Losers também Riknik, Miro Team Stryder e Tiro Vamos acelerar isso aí Round 3 vai ser tudo na stream Então esperem Quando der Quando der A opçãozinha ele com o da boa overhead O Balch já tirou uma boa vida Ali do Marotinho É que a gente dá pra ver Que ele não sabe o melhor Dos comprimos ali do Slayer Tá só usando ele do... Os fundamentos né Que ele sabe Do pouco Que é mais um pouco tranquilo Mas da movimentação Ele tá pecando demais Não é tipo o damage jogando Falta os kombão né Slayer sem kombão Não faz muita coisa Exato Porque o negócio do Slayer é Ele é sofrido teoricamente no meio Mesmo com a movimentação Ele tem uma dificuldade de entrar Mas é aquilo Pegando um counter hit É pra partida acabar E o Marotinho não tá conseguindo fazer isso Então tem ali o jumpinho Roman Kiesel prestando a depressão Estava muito longe Para o sentimento de combat grave Outra coisa Tá usando pouco o dandy step Foi pela primeira vez aí Pra aquele pulsado Mas acabou deixando uma guerra Então o Cobalt já aproveitou Com o jogo Pressãozinha Fez ali um dono extremamente rápido Depois de algum O Cobalt vai tentar Estender essa pressão um pouco mais Tem ali os dejavos sentados Pega o Marotinho Tentando apertar alguma coisa E o Cobalt entra em 7 points Com o bad Takato Estão pedindo o link do Discord Do Poirades Depois eu mando Eu tô ocupado narrando aqui Ou fingindo que eu tô Tentou um Dust ali Meio bizarro Não sei se foi Miss Input Acontece Às vezes meu dedinho esbarra No botão do Dust Mas tá abusando aí dos dejavos É não, tá certo O Marotinho não tem muita opção pra entrar Ainda mais que os dejavos são muito ativos Então mesmo tentar o Teleport Não é tão fácil Vai agora pro Confirm Depois desse Roman Cancel Não consegue finalizar Mas qualquer hit agora pode terminar O Marotinho finalmente consegue confirmar O Marotinho finalmente consegue confirmar Deu ali um delayzinho Mas mesmo assim Não trocou Ótimo uso de Blitz Não consegue finalizar Mas esse projétil vai garantir Pegando ali o botão do Marotinho Cobalt faz 2 a 0 E avança pra Winners 4 points Muito bom, muito bom Então óh Pessoas, Round 2 aí já tá liberado Deixa eu passar aqui Eu já tenho match já? Você ainda não Beleza Cobalt 2 a 0 aí contra o Marotinho Parabéns Cobalt Você vai jogar depois aí Provavelmente vai jogar contra Ou Valenry ou Itzmelecia Então óh Já fechamos isso aí Vamos pra próxima partida Vai ser O Dark Hero Que a gente não viu ainda Jogando contra o Tussi Que a gente viu um pouquinho mais cedo aí De chip Chamar os ex pra sala O DNC Tá vendo aí O Dark Hero Não sei o que é O que? Ele mandou lá no nosso grupo Alguma coisa O Dark Hero Ah é Ele falou que É a segunda vez que ele pega o Dark Hero Direto assim Tipo Vai fazer o que na DNC? Você ganhou a primeira Tá no Losers ainda É o Cid Já te fez Você já brilhou na stream DNC Eu queria Perdeu o Dark Hero Mas tá vivo na Losers ainda Então quem sabe você consegue sobreviver O Lux cadê? Ele não Ele tá na Arcade ainda? Não O Lux não Tá jogando O Magic Gear Não eu sei Mas ele normalmente assistia Esse stream Tem um tempo já que ele não aparece Não ele assistiu ontem O Uni O Uni liga pra Uni Caralho O campeonato Deu 120 Nego Tá cara O League Não jogando Assistindo Eu sei Eu vi o print Muitos parabéns Mas vamos lá Inclusive hoje também tá dando um número super bom A gente tá com 60 níveis Com o campeonato de vídeo Espero que sejam gostando aí Pessoas Só colocar aqui Eu espero que vocês estejam rodeando Tussi contra Dark Hero De dar um trabalhinho aí Pra essa Pra esse D.E.K.O No meio Com esse ponto Dark Hero Que é provavelmente Um dos melhores jogadores Se não for o melhor Aí desse tipo de momento Que ganhou praticamente Todos os campeonatos Desde que ele começou a jogar Vamos ver como que ele lida Com esse rushdown aí Do Chico Quantas vezes o DH participou Ele não ganhou? Acho que só De umas duas Ou três Isso Muito raro Ele não tá ganhando Bom Pelo menos acabou Boa bolsa Dual Lynx Do Dark Hero É um problema menos No Brasil Do que que você falou? É porque se os campos de Guilty Gear Acabar O Dark Hero Não tem mais os dinheiro De graça do Matirino Ah tá Dual Lynx Agora que eu percebi O que você falou Eu achei que você ia comentar Do negócio da internet Dele que finalmente Colorei Não Mas é Tem isso né Que o Dark Hero Ganha o dinheiro do Matirino E gasta com o Yu-Gi-Oh E não é Yu-Gi-Oh Normal Gasta com o Dual Lynx Se fosse Eu tava incentivando Ele ia ganhar Nem é Porque você tava puto Que era deck ruim Ah não Eu vou me obsessar De comentar Vamos lá Guilty Gear Guilty Gear Work related Work related Enfim Vamos lá Tussi quando é Dark Hero Tô gostando de ver O Tussi tá conseguindo Fazer um jogo super fino Tá jogando bem Já levou o primeiro round Consegue pegar as tentativas De gritos aí Do Dark Hero Não sei se o Dark Hero Tem muita noção De jogar contra o Chip É um personagem Que tipo Fora o Tussi Acho que ninguém joga Assim Um game jamais Principalmente De Chip No Brasil Então assim Tussi já passa o rodo No Dark Hero Fazendo 1x0 Quem sabe A gente tenha um upset Nesse começo de campeonato O Tussi joga bem Pena que ele não participa Muito Ele mesmo disse hoje Que ele só poderia Participar se fosse rápido Assim Porque ele disse Que vai ter que sair daqui a pouco Então ele tá tentando Fazer Speed Gun Pô Tussi Vamos lá Faz esse esforço Pra nós aí É vamos lá Faz o upset da noite Não Destrói a casa Tussi Destrói a casa Ele não precisa Tá fazendo pressão O Chip é isso aí Vai dar muito dano Agora nessa Jack Cold Tem mix up depois aí Tem que abusar Tem que fazer rushdown Não pode deixar o Dark Hero Ganhar momentos A pressãozinha agora do Chip Dead Angle pra saída ali O Dark Hero foi colocado ali Pra sair dessa pressão do Chip O Tussi não tem medo Vai continuar apertando o botão Pronto Destrói a casa Tô Tô de gol doi Tá feliz Tô Você vê uma casa muito empativa Subiu mesmo Tem o mix up depois São dos melhores mix ups E o Dark Hero tá esperto Ele não tem que aceitar isso Olha esse Dager Time Tá cap... Eu achei que ele ia pagar Do PP O Tussi não acreditou E o Tussi obviamente Tava machando Já mandou ali O 236 E no direto pra Roman Kenson E finalizar O Tussi então entra em 7 points Ameaçando mandar o Dark Hero Pra loser Aí sim Caralho Tussi Muito obrigado Cara E chupa seu pau depois Ele tá há um mês sem jogar Como o Mori falou Então quem sabe É o poder da aposentadoria Agora que começa O jogo da Jack Ho Dark Hero nunca conseguiu Colocar o Tussi Até agora Nessa situação Mas 3 casas Tá no canto Muito difícil Agora o Tussi sair Não vale burstar É Conseguiu uma gap agora Mas o problema é que ele Nossa Usando o Roman Kenson Depois ele se superou Uma loucura Mas ó Pegou ele com o command throw Tem o mix up Ótimo uso do Roman Kenson Agora o card do Dark Hero Vai conseguir ali o knockdown E pegar esse reset Finalizando agora Com o Dust E como eu falei Gastou o burst nesse round Vai ficar sempre próximo Mas lembrando Ainda é 7 points E pro Shiro Ele é forte Não foi muito bom Se botou no corner E reset E reset aí Principalmente Pra esse throw aéreo Sensacional Mas aqui com o prime Agora do Tussi Também Vai pro mix up Consegue bastante dano Boa Pega o Dark Hero Tentando pular pra trás Tussi tá fazendo Essa pressão clássica Deu chip Mas ótimo uso de debris Por parte do Dark Hero Não tem que aceitar Tem que subir mesmo Aproveitar E qualquer gapzinha Que o chip deixa O boneco é muito forte Ele precisa É forçado a everstar Não quer dar momento Para o Dark Hero Que tá voltando Para a partida Finalmente Ótimo uso do dive Para dar o delay Quando ele estava caindo Tussi não conseguiu O tempo do antiaéreo O problema é que As casas agora Têm 3 casas Uma level 3 Uma level 2 Tá muito difícil E nesse scramble O Dark Hero Consegue achar uma gapzinha Para pegar um airthrow Voltando para a partida 1x1 Nesse round 2 Você não pode deixar O D.H. esquentar Senão ele ganha Tudo mudou Aquele round lá Ele colocou O Tussi uma vez No canto Para as casas Desde então A casa foi para baixo Vamos lá Eu confio nele Eu infelizmente Estou tendo que torcer Para jogador de chip Mas é isso aí E o melhor É que ele forçou o Dark Hero A já gastar burst Nesse início Então Já perde essa opção Muito boa defensiva Para lidar com as coisas do chip O momento todo É aquela história Cursar contra chip No começo do round Não é ruim Porque vai encher Até a final do round Exato Então Mantenha essa pressão DPzinho Não tem que escolher um lado Tussi já está querendo Voltar para o touchdown Usando bastante Nesses telefones Ótimo uso do backdash Trade muito favorável Agora Tentou um reset Vai conseguir Muito bom Por parte do Tussi Caralho Que clash Tradezinho Agora clash Com o UDP Com o UDP Bem estranha Essa interação Mas o Tussi vai continuar Nesse 70 por hora Boa E o Tussi ainda está vindo Bom airthrow Bom airthrow De novo O Dark Hero Agora está começando A ficar esperto Com esses teleportes Ele está conseguindo Ler muito bem Pegar ali o recovery Que lá no roll Gostando de ver também Apesar de que a torcida Vai acontecer Assim É ganhável ainda Mas está difícil Não é É um chip Mas o problema é Dark Hero Acabou conseguindo Mantê-lo no blockstring Por causa do Do planetariado Deu o cross E levou o round 7 points agora Para os dois lados Tussi e Dark Hero O partido está Extremamente disputado Mas olha que start Sensacional agora Pro Tussi Consegue um danão Cabuloso Ainda tem setup depois Muito bom Fez o Dark Hero Gastar o burst Perfeito uso de bait Pega um counter hit Importante Dark Hero está Numa situação complicada Consegue pular para fora Ele tem uma de greve Mas mesmo assim A life mid é muito grande Pro Tussi Mais uma vez Tem um mix up Pega no overhead Outro mix up Do Chip E ele pode finalizar Disso Tacato Lovan Cancel Direto para Dust É muito dano Agora pro Chip Mas não Ele acaba dropando Podia ter ganhado A partida ali Tussi acaba perdendo A oportunidade Mas mesmo assim Esse overhead Vai entrar Uma opção Que ele não tinha usado Tanto aí na match Tussi Manda o Dark Hero Para losers Eu até esqueci De narrar Porque eu fiquei assistindo Gostei de ver Gostei de ver Usando muito bem Ele dos teleportes Toda a pressão Do Chip Que não acabava Faz o Upset E manda o Dark Hero Para losers Tussi aí Um mês sem jogar Injetado de cafeína Tá vivo ainda Manda foto da rola Depois Tussi Para eu ver O quanto que eu vou Ter que treinar a garganta É porque o Takato Já falou Se ganhasse Ia dar uma mamada É isso aí Mas vamos dar aquela Dezada Continuar com o round 3 Deixa eu só passar Aqui Takato Se quiser jogar a sua Tá liberado lá É você Eu e quem? Eu e quem? É só combinar Galera da luz Eles vão acelerando Isso aí Vamos ter a próxima partida Que vai ser Kalins Contra Super Sonic Dá Olha lá No Let Confirm Ele tá lá Vou chamar aqui O Kalins Kalins e Super Sonic It's me? Não, pera Eu vou ter que olhar A porra da Beckett Porque eu não Ah, tá, tá Tá Quem que é agora? É o Kalins e Super Sonic A galera já tá querendo A gente passa o pau Como você pode ver O Kalins tá querendo Ter seu filho Takato já tá pedindo foto Digpick aí Digpickers Sandbobs Evagenapick Mas vamos parar De falar merda Vamos voltar aí Pra match O Kalins tá gostando De ver o Tucci aí Abatendo no Dark Hero Quem não gosta, né? Dos upsets Todo mundo Vamos lá Super Sonic entrou na sala Onde vai ter aquela match Com a Speed E o Feld Contra Faust Kalins Contra Super Sonic Ambos são de São Paulo Se não me engano Se não me engano Era a dupla deles Acho que eram os dois No Heaven or Hell Então vamos lá A dupla A dupla Rollback melhor que Não, é delay melhor que Rollback Não, é isso O Kalins é idiota Ele escreveu Rollback melhor que delay Ele escreveu errado Não Ele escreveu errado A intenção era ser Mas ele é idiota Vamos lá Kalins e Super Sonic Minas Round 2 Inclusive Kalins que me ofereceu umas cards de Yu-Gi-Oh Falei que ia comprar E esqueci Eu vou ver se esse mês Eu tenho dinheiro pra isso Vamos lá Kalins e Super Sonic Dois jogadores aí Bem fortes Consistentes aí na comunidade Partidas deles São bem disputadas Em geral Só tem uma coisa A gente tem duas Elfelds E uma dessas É o Kalins Que ele é ligado Na cafeína também Vocês estavam vendo Pro Tursi Kalins também Não para de apertar Botão Como vocês podem ver Ainda mais o Faust Que não tem muita Opção defensiva Ele tem aquela Redbox maior Não vai sofrer Pra sair do canto Contra o Elfeld Já tem uma pressão boa Como vocês podem ver Round já vai pro Kalins O Takato Tu se já falou Pra você ir retirando Os Nautilus da Garganta Beleza Vamos lá Consegui o counter hit Com esse botão Sensacional É o Elfeld Provavelmente um dos melhores Botões aí Pra usar no Elfeld A gente tem o Elfeld Com a vozinha Do Gazelle Mas extremamente fina Mas tudo muito bom Agora com parte do Super Sonic Usando esse botão ali Tendo low profile No botão do Kalins E saindo do canto Mas aí o Elfeld Já tá ali de novo Red Angle Tenta achar uma gapzinha Boa defesa No overhead E o Kalins Só tem que tomar cuidado Com o Faustinho E o Super Sonic Ainda vai manter ali Ele ainda tá andando Menino não morreu ainda Tem dois Faustinhos na tela Nunca vi isso Um atrás do outro Nu Fase que ele convou Um Faustinho no outro Tá caro Isso é muito doido Mas ó Pegou aí a pescaria Acabou não acreditando Às vezes ele tentou Veitar um burst Ali do Kalins Mas Esses rifles aí Vão finalizar Perfeito aí Por parte do Kalins Com o Sniper Um a um Um a zero Na verdade Muito triste Não ter feito combo De dois Faustinhos Mano Esse Messiah Não pula Eu tô ficando frustrado Aqui Eu tô tentando Da anti-Aero Na leitura Quem sabe O jogador de 10 Strike Mas vamos lá Faustinho mais uma vez Fazendo aquela pressão Outro Faustinho Ele convou nos dois Sacado Aí sim Ele tinha dois Faustinhos Na tela Eles deu a pescaria Puxou pros dois Foi muito legal Mas vamos lá O Super Sonic Tá voltando muito bem Pra partida Abusando aí Desses animais gigantes Aí do Faustinho Pra fazer uma pressão O Kalins Que não para De apetar o botão Ótimo confirme Aí depois do Roman Cancel Nossa Mas gostei de ver Agora Estão usando ali O Blitz O Kalins Pra tentar contestar Aí nesse Air 2 Era Do todo o Super Sonic Vem o setup agora Com a granada O QR de Super Sonic Pode finalizar Mas tem que tomar cuidado Perfeito Machou na hora Que o Kalins Tentou fazer um Dust Vem aquele Startup Super Sonic Vai levar esse rapo Boa Sim Marotino Tu se tá prendendo Com os aposentados Do HC Mano Se você ficar muito tempo Sem jogar Você ganha um Fire Up É um negócio Você ficou o ano inteiro Sem jogar Joga Uma semana Antes do campeonato Não Nem precisa jogar Uma semana Tem que ir direto Pro campeonato Tem que treinar Nada não Aí você O que o tema Me falou O que ele faz É isso Ele não joga Uma semana Antes do campeonato Ele dá uma treinadinha E tá pronto E só off-line Também Não sofre Ele não joga online Sim Ele não Ele não joga online Muito bom agora Esse anti-aéreo O Kalins Acabou não conseguindo converter E a partida tá até bem disputada Deu uma sorte ali no item Acabou saindo chocolate Mas pegou aí O Kalins apertando o botão Consegue um daninho a mais Com o Roman Kenzo Os dois aí Voltam pro neutro Mas o Super Sonic Mas o Super Sonic não tá dando muita sorte Agora nos itens O Kalins vai se aproveitar disso Já que não tem nada atrapalhando Vai conseguir colocar ele no canto Vou em uma way Já abre agora com o overhacks Tenta fazer mais uma vez Mas o Kalins prefere Tô gostando de ver Lembrando Minas quarterfinals Quem ganhar aí vem pra Minas quarterfinals Quem ganhar aí vem pra Minas quarterfinals Quem ganhar aí vem pra Minas quarterfinals O normal dele pra dar Que ele é antiaéreo E o Kalins Só estão jogando o fino Assim O Kalins tá muito disputado Bote moz ali da Sniper Usando o Roman Kenzo Pra dar tempo de pegar Não sei se foi o Miss Input Que ele acabou não jogando a Granada Mas fez um Blitz Um backup sensacional Ele ganhou o Kalins O Super Sonic na pressão Tá vivo ainda na partida Com esse pirandinho Blitz pra pegar o antiaéreo O Super Sonic Tenta fazer Tenta fazer O Kalins Blitz ali Mas acabou não dando muito certo Errou o time E o Kalins Conseguiu com a full punição É 7 points Aí parece um Esperando O jogo alcançar A match aqui agora Quanto que ficou a sua Tocantos? 2-0 Ok Pro Pro mim Você? O Malão? Aham O Messias sabe jogar, cara Ele joga Tá jogando de Jam Nunca viu o cara Achei que ia ser um dos que falou Que não sabia jogar Mas a tropa ajudar Jogou bem Já teve 3 de Emmanuel Que isso Sim Não sei se você sentia falta Mas tinha um pouco Na atividade Mas enfim Vamos lá É se a gente tem o Daguto Mas ele não joga online Os homens online Muito bom Agora desse GFD Vai conseguir uma pressãozinha legal Desses dois Descobro Bastante dando agora Para o Felt A Bendy Fiz para o Super Sonic Fazer esse comeback Qualquer hit O Kalins Pode converter para a morte O Sonic Precisa jogar o Fino Agora para ganhar Mas está difícil Mano Ainda mais com o Fausto Ele cansou Vai conseguir finalizar No segundo Que o Takata alcançou Acabou a partida O Sniper Do Kalins Na pescaria Do Super Sonic 2x1 Mas no meu coração Quem ganhou foi o Super Sonic Só por ele ter acertado Combo de dois Falsos Chocs Muito doido Mas parabéns Para o Kalins Vai avançar Para jogar contra o Tucci Na Winner 7 E vamos agora Para a próxima partida A gente vai ter Valen Hill Contra Zero Valen Hill Como eu falei Ele está jogando Em outra conta O bonecador Ele é contador Também Sei lá como eu falo isso Ele está usando Até em outra conta Hoje Contador Não pega Não é o Zero Que está usando Outra conta Não O Zero está na conta dele É o Valen Hill Nossa Ele está literalmente Bonecando hoje Ele pegou Outra conta É porque ele falou Que está na casa De um amigo dele E ele está usando A Steam do amigo É isso aí É assim que eu gosto O cara não está em casa Yet ele está participando É até fiel né Não sai de casa Para ir nos offline Mas todo online Está aí Todo online está aí Eu tenho que achar a conta Eu tinha adicionado ela Eu não lembro o nome Isso que é o foda Ele está no chat Da Steam Não Da Steam Eu não sei Mas Engraçado que eu vi Umas sete Seis horas da noite Eu vi o Valen Hill Entrando com a conta dele É porque ele disse Que dá uns Problemas de De sync Com a Steam Cloud Quando ele entra Com o próprio amigo Então Vai ficar com a conta Do amigo dele mesmo Eu só tenho que lembrar Qual que é Para eu chamar aqui Porque ele não está aparecendo Como online Nem no Duty Gear E eu adicionei a conta Poxa Putz E o Dark Hill Que bosta Quem mandou sobreviver Tanto tempo Aí Tacato Mas Cadê Oi Desmemessia Você que jogou Contra o Valen Hill Me ajuda aí Para tentar chamar ele Para a partida Qual que é o nome Da Steam Que ele está usando Deixa eu perguntar Para ele aqui Tá entrou Ah essa aí Tá certo Ele entrou na sala Por algum motivo Não estava aparecendo Para mim Mas entrou Ele está com essa conta Desse Kai Ou Kai Ah esse Kai Vamos lá Valen Hill aí Jogando com o Axel Vai enfrentar aí O Zero De Johnny Zero Que é um dos Que está mais treinando Esse jogo Assim Ele é um dos mais ativos Tendendo a prender Esse Johnnyzinho dele Está melhorando bastante Também com o tempo Já que o Fabio desapareceu Esse é nosso Johnny da comunidade Agora Zero Contra Eu coloquei Kai Kai Mas não É o Valen Hill Ah Briga de Zoner aí Dos dois caras Com as ferramentas De longo alcance Se fuder O risco do Zero Estava gigante Contra Axel ainda Estranho O tamanho da minha vontade De morrer Bem temzinho ali Para Botar para longe Aquele pouco Clássico Zone aí Do Axel Vai conseguir confirmar Para o dano Finalizar o round Zero Com muita dificuldade De aproximar Mesmo o Johnny Ter aqueles normais Grandes Mas se tem alguém Com o normal Maior ainda É o Max Boa Fazeram muito bem Desse botão Para fazer low profile Também Desculpe do Zero Interessante Olha de novo O risco Atacado Tomou esse overhead Ainda Olha o danão Que ele vai tomar Por causa disso Nem ganho de salvo O Zero não jogou Uma moeda Até agora Ele não está sabendo Como jogar isso Ele está muito perdido Nesse Neutro Com o Axel Será que é a primeira vez Que ele joga contra o Axel Cara Ele está mamando Muito mamado Aê O Valenryu está jogando Constante com o Axel O Valenryu só está nos opunos Online Não acho que é a primeira vez Mas está mamando 1-0 Ei Kako Kako já mandou o Toshi Número 1 Toshi está meio desaparecido Também Ele Acho que ele se mudou Ele disse que não ia conseguir Jogar online Mas Toshi é Sem dúvida Um dos melhores jogadores De vez em No caso Inclusive ganhou O último Réu de duplos Lá com o Danji Ele ganhou os últimos Três ou quatro Heaven or Hell De Guilty Não foi? Eu sei Os dois últimos Agora o terceiro Eu não sei Então vamos lá Sério Ele já finalmente Consegue o primeiro Comprime dele Acaba errando Ele é que eles vai rando É que eu consegui No napdown E é forçado a usar o Burst Não sei se falha Tanto a pena Já que o Valenryu Não ia capitalizar Tanto na vida E ele reseta o Neutro Que é contra a Axel O Risk alto Pra caralho também Nossa Que blitz sensacional E ainda Beito Blitz back Ele comprou Infelizmente Não conseguiu converter Tão bem daquilo Era a oportunidade Do Zero Tá sofrendo agora Não o Lightweight do Valenryu Mas achou uma gapzinha Pra dar super Pega a hitbox estendida Vai tomar um daninho E vai levar a partilha Eu achei que talvez O Gunn salvar pro Axel Mas não Zero vai levar esse round Hummm Ele podia ter punido ali O Caio Caio E não puniu Consegue aí Abrindo overhead Pega a tentativa De backnash do Zero E pega ele tentando apertar Algum botão no ar Counter e hit nesse reset Valenryu Com todo o momento na match Boa Zero é forçado a burstar Senão ele ia perder o round Mas não sei se eu concordo tanto O Takahe Porque ele ganhou o primeiro Então agora vai pro próximo Completamente sem burst E as set point Pro Valenryu São esses botões anti-aéreo Do Axel Com muita dificuldade De se aproximar Até defeta 1 point Liga o Valenryu Quem sabe ele é nem o Zero Com dificuldade da match O Valenryu Tá muito on point Liga os golpes Ele não tá deixando o Zero Entrar de jeito nenhum Ainda mais contra o Johnny Que definitivamente Não é uma match fácil O Valenryu Tá fazendo o trabalho dele Muito bem Zero de novo Não taca a moeda Não consegue achar gap Ele vai fazer ponto Tomou um perfect Valenryu Extremamente convincente Com esse Axel Manda o Zero Pra losers Numa partida Muito dominante Parabéns aí pro Valenryu Então já tá na Winner 7 Muito desgraçado Ah esse é o boneco aí Que é Não é zona 2-0 então pro Valenryu Vamos agora pra próxima partida Esse campeonato que tá bem rápido Winner's Round 3 Então vai ser o 777 Contra o Cobalt Lembrando galera aí da losers O Zero e o Striper O Takato pode jogar com o Dark Hero O Super Sonic pode jogar com o Marutino Vamos agora terminar Essa Winner's Round 3 A Winner's Party Finals Vai ser 777 Contra Cobalt A gente vai ver uma hino Contra o Badman Chama o Dark Hero Pra sala que eu não tenho ele na Steam Vou chamar Vou chamar Dark Hero Cobalt Caral O DNC já foi pro outro jogo Já É ele perdeu lá na losers Ele perdeu pro Strider Não Ele podia estar assistindo a Steam Né Corno Fazer o que? Tá Cursed Wicked Por quê? Hoje o campeonato tá abençoado Mano Dark Hero já tá na losers Dark Hero já tá na losers Takato vai eliminar ele Takato saiu do round 2 É ué Pegou duas partidas aí Takato Vamos lá Cobalt Contra 777 A gente vai ter aí Quem ganhar Joga contra o Valenril Essa é uma match que pode ser bastante complicada Pro Badman Que fora a Steam Super Ele não tem muita coisa pra lidar Com a pressão da hino Então vai ter que tentar apertar Um bom botão Ou algo do tipo Mas no neutro O Cobalt consegue Colocar muita merda na tela E não deixar ele se aproximar tão fácil Vamos ver como que vai ser 777 Contra Cobalt Winner's Quarter Pines Começar o joguinho aí da hino Cobalt vai sofrer bastante Tá setada ali a nota Começando essa pressão ali de high low infinita Cobalt finalmente consegue sair ali com o botão Mas não acredita Mas ótimo uso ali de blitz pra sair O que porra que o Draco tá fazendo de Kai Ele joga de Kai também Oh, quer jogar contra o Jack dele O Roman Cancel Vai abrir agora Mix-up de hino Converte muito bem aí Depois desse overhead O Roman Cancel 777 Leva esse round Mas ó Foi até disputado O Cobalt só tem que conseguir manter esse neutro Porque uma vez colocado no canto A gente sabe que acaba É lindo Ela faz isso com qualquer personagem Ainda mais se você neutralar uma opção Ele precisa manter esse neutro Colocar um monte de déjà vu na tela Encher a tela de merda E o 777 não conseguir entrar Vai começar essa pressão Pegou o 777 baixando Ótimo corner carry do Cobalt Ainda vai fazer setup O Roman Cancel O 777 tentando usar a falta das defenças Pra achar uma GFC E exatamente tudo o que faz O Roman Cancel vai conseguir o overhead Muito bom esse match do Cobalt Pra pegar a GFC O 777 deixou Mas esse Burst foi bem infeliz Acabou Burstando ali no desespero Vai ser um pouquinho punido E agora tá sem essa opção Que conversão sensacional Agora faz notas Por parte do 777 Pegando o Cobalt ali Bem em cima dele E convertendo com o Roman Cancel 777 faz 1 a 0 Nessa manhã os martifatos Aqueles troquezinhos fumados Né Kalins Vai dar certo Tá valendo Trade aí ó Complicado Com o 777 Só que já entrou de novo Eu ia falar que é um pouco complicado Que ele tem que ganhar um neutro Né quanto o Badge Mas ele já entrou bem tranquilo A gente vê o Cobalt muito receoso De apertar o botão ali contra ele Ele provavelmente não se conhece Tanto como funciona a personagem E também é aquilo Ela não é um personagem fácil De lidar em geral É uma das melhores pressões do jogo Se não for a melhor Ela e o Chip Sei lá E o Cobalt jogando de Badge Não é o personagem Que tem mais opção defensiva Como eu falei Então vai subir ele demais Usando aí o Blitz Pra tentar parar Ele é ofensiva da ira Mas o Blitzback Vai salvar o 777 E vai mandar aquele super Tava muito positivo ainda Depois disso Mesmo se o Cobalt Defendesse o 777 Então entra em 7 points Querendo mandar aquela speedrun Aí ó Badge no encorciente O negócio tá complicado E o Cobalt Essa é um segundo bem forte da ira Cobalt finalmente consegue sair do canto bem Faz a conversão Acaba dropando ali O último hit no Badge-Slam Mas consegue secar Dejarro na tela E é isso que pode Hummm Foi pego no Everhead E ainda vai burstar errado Que bait sensacional Do 777 Fazendo uma punição cabulosa Dos anos super de burst Que covaço Olha a vida vermelha do Cobalt Com o sensacional do 777 Mostrando o porquê Que ele tá praticamente pegando Todos os top 3 E nessas últimas edições As 2x0 em cima do Cobalt Uma speedrun cabulosa Vai mandar então O Cobalt pra Luzers E vai enfrentar o Valley Hill Da Winner Semi Vamos lá Vamos lá Última partida então Da Winner Semi A gente já decidiu Galera da Luzers aí Vamos mudar aquela acelerada Como eu falei Pessoal do Marotino Takato já tá jogando Cobalt, Eidan Zero E Strider Vocês já podem fazer Nas suas partidas Vamos agora Pra Winner Semi A gente vai ter Tussi Contra Kalitz FT2 ainda hein Pessoas Winner Semi Quem ganhar aí Já ganha um dinheirinho Do Matierino Falando em Matierino Não se esqueçam De ajudar Deixa eu confirmar Se ainda tem cupom Aqui No Guilty Cadê a telinha Pô a tela não tá funcionando Então foda-se É só confirmar aqui Tem 6 cupons ainda Sobrando no Guilty Pra quem puder passar Isso são 3 dólares Então coloquem lá É só vocês irem lá E digitarem o cupom GGQ29 Não se esqueçam De ajudar também Nos Matierinos Aqui de Belo Horizonte Tem muito cupom Sobrando Tanto pro Granblue Tanto pro Dragon Ball Então quem puder passar lá Eu agradeço bastante O cupom do Granblue Tá indicado aí É só vocês digitarem O cupom é CBF3 E o cupom do Dragon Ball É UADB Então quem ainda não ajudou Passa lá Agradeço bastante Menos de um minuto Você já ajuda Todas as comunidades Mas vamos lá Pra o Winner Save A gente vai ter Kalypse Contra Tucci Vamos ter Essa querida Elfelt Contra o Ninja O Chip Acabou aí Takato Óbvio né Foi tenso Kai Ele ficou dando Dp a partida inteira Mas é isso aí Ficou quanto? 2-0? Se eu perdi Eu não posso reclamar Ficou 2-0? Sim Beleza Eu já coloquei aqui O resultado Dark Hero ainda Tá sobrevivendo lá Na Losers E vamos agora Assistir a Winner Semi Da pessoa que mandou Dark Hero pra Losers Né Otusi Enfrentando Kalintz Nessa Winner Semi Quem ganhar aí Já vai ter uma vaga Na Winner Semi Eles conseguem um dinheirinho Do Machirino Então vamos lá Match aí que a gente não vê Faz bastante tempo Na verdade o Chip em geral É um personagem que a gente não vê muito mais Então vai ser interessante De ver aí o Kalintz Como ter no vida E com esse touchdown E já tá começando Parecendo bem ruim Com o Kalintz Tomando muito dano E com o touchdown point Não consegue esse anti-aéreo Mas o Kalintz achou Uma gapzinha aí pra greve Anti-aéreo Tu se prefere burstar Sabe que não pode dar um momento Com o Kalintz Nessa situação O Kalintz também capitaliza muito E o Chip tem a menor vida do jogo Então se o Kalintz pegar E o Shotgun no loop No pranto O Chip tá praticamente morto Mas ó Caralho Um trade sensacional Agora uma parte do 2 60 anti-aéreo Ativo para o caralho Deu a trade Deixou-o desconfirmar Depois Round muito bom Agora pro Ninja Vilão novo Quem sabe hein Esse vai acontecer Essa coisa Eu gostaria até Chip é meio zoado Mas é melhor que o da Rio Jogador de duel Lintz não merece Não merece nada Ótimo combo Que confio lindo Agora do Kalintz Usando a explosão Da granada No tanto de dano Que o tipo vai levar Como eu tava falando Tipo tem a menor vida do jogo Tu não vai sofrer Em qualquer combão E o Kalintz não reset Pega ali o piso no ar E leva esse round Super convincentemente 2, 3, 3 Turn up the heat É, gossora A Elfet não é um dos melhores personagens do jogo No momento Espera nada Ela tem uma versão Bem chatinha de lidar Apesar de ser Teoricamente simples Ela é bem safe E os shotguns doops São worst safe Dão muito dano É difícil de você contestar E ao mesmo tempo Se você não contestar O que você tem um point grave É uma das personagens extremamente fortes Mas falando em personagens fortes A gente tem outro aí na tela Que acabou de tomar uma noia Kalintz não respeitando aí O ninja Vai mandar o wake up super Ele tirar uma vinda aça Aí desse tipo O Tusk tentou devolver Na mesma moeda Acabou que o Kalintz não conhecia Como punir aquilo Mas mesmo assim Esse botão é retardado Pegou o Tusk tentando pular pra fora Ou apertando algum botão Kalintz rouba a partida aí Do Tusk tentou devolver Na mesma moeda Ali pra noia Mas não deu certo 1x0 aí pro Kalintz Vamos lá Vamos lá Muito bom uso agora Desse Desse jump cancer do Kalintz Na pressão Pra não deixar o Tusk sair Essa é uma das coisas mais importantes Você não pode deixar o Tip Se movimentar do jeito que ele quer Se você entrar no ritmo dele Acabou Tá com o Kalintz Joga no mesmo ritmo O Kalintz é meio louco Mas Vocês entenderam o que eu quis dizer Tentou ele com mais bad Jot é um ótimo pulo Pra parte do Kalintz Pra sair disso Ainda forçou o burst do Bruce E se ele perder esse round Ele tá na merda pro próximo Tá com o Chip Ainda mais sem burst Vai poder Ver exatamente o que vai acontecer 7.8 pro Kalintz O Bruce tá sem burst Vai ter que aceitar qualquer danão Qualquer starter bom Pro Kalintz Metade da vida do Bruce vai embora O Kalintz O Kalintz Interessante aí Com o Tusk Deveu já conseguiu capitalizar Esse anti-aéreo Resetando a pressão O clássico aí do tipo Abre com um Dust Kalintz Não tava esperto aí Com esse overhead O Spaz O Mix-Up Mais uma vez Você acaba errando ali O timing Como assim Tá com o life lead legal Mas tá no ponto aí Com o Kalintz Boa Eu falei Você não pode É muito difícil De lidar com essa pressão De shot Você tem que apertar O botão em algum momento O Tusk Ele ainda tem a opção Do DP Com certeza é muito forte Então assim Se for beitado Ele morreu A pressãozinha com o Chip Fazendo aquele cross Abre com o overhead Vai pegar o Kalintz Apertando o botão E ele prefere gostar Ele quer levar esse round De qualquer jeito Não quer ir pra um round Dessisivo ali Com o Tusk Não quer dar nenhuma chance Pra esse ninja E não vai deixar Consegue abrir com esse overhead E o Tusk Morre de burst Preferiu não utilizar Acabou não tendo chance Pra isso Kalintz então Mata o Tusk Mandando ele pra losers 2x0 Extremamente convincente Parabéns aí pro Kalintz Você não me deu Direito de administrador Pro campeonato Gente Ah eu esqueci esse Mas qual que você quer atualizar Ah Eu ia Vou atualizar o score da partida Agora Ah não Deixa quieto Tá tranquilo Eu esqueci esse Você vê galera Os ladies não me amam Mas Nunca me amou na verdade Antes ele fingia pelo menos Chamei pra narrar Hoje Chamou nada Ele virou e falou Maior coisa Eu e o Will lá no servidor Ou Algum de vocês Estava afim de narrar E eu tipo lá esperando Tá ligado Não Eu vou ter uma noite legal Com o meu amigo Zayt Narrando o campeonato É porque O Will já Largou O Will largou Não O Will largou É o que eu falei Tem que chegar ao ADK dele E eu não sei Teve uma vez aí que você não narrou Foi o Dandy Aí você não pôde Eu acho Mas enfim Eu só tava confirmando Porque eu vi você não pôr errei Mas enfim Vamos parar aí com a DR E vamos voltar pro campeonato Vai ser aí o Inner Semi Peguei em ganhar E vai jogar contra Não Passei o Tucci sem querer Foi o Kalinz Foi louco 2-0 Então quem ganhar Joga contra o Kalinz A gente vai ter então Valenril contra o 777 Uma match que a gente tá vendo bastante Recentemente Desde que o 777 Resolveu participar Dos campeonatos E essa aí não ia cabulosa Vamos ver Chamar aqui o Valenril Na conta alternativa dele O Tucci aí acabou caindo pra Lulis Mas ele não tá na mesma Chave do Dark Hill Então Mas quem sabe Eles se enfrentam né Nunca se sabe Comberto que é só o round 5 Que é streamado em pessoas Os restos Vocês podem jogar Sim Já mudei já Kalinz Foi mal É porque a torcida pro Tucci Estava muito grande Aí depois que ele mandou Dark Hill pra Lulis Eu fiquei animado Mas tá bom Tá bom Vocês sabem que o O Zayt Ele só pensa com a cabeça de baixo Então se ele tá animado Ele vai fazer cagada Exato Vocês podem Vocês podem ver isso No Hoje no Granblue Se vocês verem o Void lá O que eu fiz aí Quando eu ganhei depois Tudo foi por ela Tomar no cu O que? Isso tomar no cu foi pra mim Ou? Foi pra você Óbvio Eu não sei Mas enfim Vamos lá Você falou de um tom Como se você estivesse lendo no chat Eu achei estranho Mas vamos lá Winner Samy 777 Contra Valenhill Essa match a gente já viu Algumas vezes na stream 777 Jogando aí com a hino dele Eu já vi essa match Ao vivo já Várias vezes Ao vivo? É O Koyo E o Tipe Mas vamos lá Nossa Obrigado pela raid aí Galera do TRT Sejam bem-vindos Salve no TRT Estamos fazendo aqui um campeonatozinha de Beauty Gear Eu sei que vocês gostem um pouco disso Então vamos assistir Caralho que AirTropa é esse E não fazer aquela pressão É aquele AirTropa é esse Porque ele ou vai fazer o Jump Hs Ou vai fazer AirTropa Vai fazer AirTropa Aí não pode fazer isso de graça Então de graça é quando dá follow no canal Muito obrigado Elvis Torres Todo mundo pode dar follow de graça E ajuda aqui no canal Vamos lá 777 consegue Só os velhos do TRT Porque tava rolando Street 2 lá hoje Ah é? Rolou Opa 2 e Super X Doido, doido Então lá Seja bem-vindo aí todo mundo Do Super Turo Obrigado pelo follow E Little Motion Seja bem-vindo Enquanto o Spallu Fazendo aquele cupom Pra terminar a partida E o Paulinho Neto Também deixando follow Obrigado aí demais Pela raid aí galera Obrigado aí todo mundo Que tá deixando follow Espero que vocês tenham gostando aí Do camp É uma nossa winner semi Partida aí bem ruimzinha Caralho Exxon tem uma boa vantagem E ainda conseguiu esse reset E uma outra coisa 777 nunca Deca defendendo Ele vai ter cá pra frente Apertando o botão Apertando o botão Bem louco Bem tem Vai botar no corner Roman Kensel ali pra fazer Uma pressãozinha a mais Tá abrindo com esses overheads Pega o 777 tentando pular E ó de novo Já tentou dar o dash pra frente O Valen Hill aí Já tá sabendo Me dar muito tempo nisso A pressãozinha Confirme sensacional Agora do Roman Kensel O Valen Hill mostra Por que né Que essa match É um pouco mais complicada E faz 1x0 Em cima do 777 Imagina Eu tô jogando Tem 100 pessoas assistindo né Tem 100 nego mano Graças aí a galera do TRT Aí sim Obrigadão aí Espero que gostem Fiquem aí no canal Deem aquele follow Tem campeonato aí toda semana Obrigado aí pelo follow Também no LK Slash Vamo lá Valen Hill aí Eu tô jogando Eu tô jogando De dia no No Power Rangers Só porque ela tem um botão Igual o Jump S do Axel Esse botão é muito bom Falando em Axel Valen Hill Imacetando o 777 Tirou quase que o Perfect Aí stunando Podia ser tóxico E mandar Mandar Destroyed Mas é o Valen Hill Ele quer terminar Isso do jeito mais rápido Possível Assim como o Fuzzy Do Show Follow aí Vamo lá Valen Hill aí Entrando em 7 points E o Edson A pedra sendo follow também Eu não vou conseguir Mais pegar a gancho Vou só agradecer Mesmo que tá foda Vamo lá 7 points aí pro Valen Hill É hoje que seus segues Vão ser testados No Zay Né Meu título como Zay Jam Vamo lá 777 aí Fazendo os loopzinhos Ele dá aí perfeitamente Combo da final Exato Olha o combo Não acaba Ainda tem setup aí Depois pra nota Empty low Vai conseguir um daninho legal Vai de novo pro mix up Ótimo uso de Jango Sai do canto Valen Hill sabe bastante Dessa match Já enfrentou muito 777 Mas nunca é fácil Lidar comigo Né Fala de 777 Cara Combão E teve duas azeitonas Depois velho Aí os caras me falam Que Venom é o top tier Do jogo Não E não também é Mas Venom Eu vi uns caras falando Que era tipo Johnny e Venom Os top tier do jogo Que ainda não era tão boa assim É porque ainda não tem Umas matchups ruins Tipo Mas Comparado Todo mundo tem Ah não Venom e Johnny Nem tanto Mas enfim 777 conseguiu um touchdown Muito bom Tá com uma live Topíssima agora Valen Hill Tem que fazer milagre Mas é pego nesse backmash Com essa stroke Muito bem colocada Em parte 777 Conseguiram batalhar Aí nessa matchup Que é um pouquinho chata 777 Então vai levar esse round 1x1 nessa winner 7 Façam os matierinos Alô galerinha do matierino Trenzinho do matierino passando Socorro no que não faço Quem não fizer matierino Vai ter que me dar uma mamada Vai ter que Quem não for fizer matierino Tem que dar uma mamada Quem não for fizer Mas é isso que ele fala Sim sim Eu lembrei Bom demais velho Aquele vídeo é muito bom Eu tô aguardando mano O remake desse vídeo Foi pelos gordos do Brasil A única pessoa da FGC Com energia o suficiente Pra mandar uma mamada É o Guizinho É o Guizinho Nossa herói Mas vamos lá Isso tudo é ok Pra manter pressão Nossa 777 pega um counterweight importantíssimo No Valen Hill Que não vai deixar passar Eu não sei porque que o Valen Hill tentou Aquele Bentei Velho Tipo Tava muito longe Pro 777 Tentar qualquer coisa Que o Bentei fosse valer a pena Conseguem ver sim Eles estão no chat Eles estão no chat Teoricamente A galera que chegou Se tiver assistido Estão no chat Não conseguem ver sim As mensagens do bot Claro Mas enfim 777 aí Mostrando que a match não é impossível Apesar de difícil Tá fazendo aquele rushdown da Iro O Valen Hill Tô sentindo que ele tá segurando demais Esses DPs E tomou um reset Agora Eu vi muito pouco DPs Do Valen Hill E é bem importante De usar Mas claro Tem que tomar cuidado Com os safe jumps E agora vai pro super Não vai ter nenhuma oportunidade De usar burst E mais uma vez Valen Hill sofrendo Nessa matchup 777 Vai mandar ele pra losers E temos uma winners finals De Kalis E 777 Caralho Esse campeonato Tá bizarro Né Dark Rigan Mandado pra losers Na primeira match Na primeira não Na primeira que ele apareceu Na estreia Ah é Tá certo Ele lutou contra o Denici Antes Tá certo Mas ainda assim Foi pra losers No começo Tá bizarro mesmo Mas ó Super Sonic tá batalhando Lá contra o Dark Hero Quem ganhar do Do Super Sonic Do Dark Hero Vai enfrentar o Valen Hill E quem ganhar de Cobalt 0 Vai enfrentar O Doocy Aparentemente Acabaram de atualizar Ficou 2 a 0 Pro Dark Hero Então Super Sonic Infelizmente Tá eliminado do campeonato E o Dark Hero Então Vai enfrentar o Valen Hill Que na real Infelizmente O Valen Hill Acabou de jogar Mas já vamos de uma vez Né Que é a única partida Da losers Que eu posso fazer Valen Hill E Dark Hero Já venham pra sala Pra gente apertar Aquele botão É O Doocy Tem que tomar cuidado Com o Corona Virus Porque Quando você pega Corona Virus Você fica tossindo Pera aí Sim Jogar Guilty no Pad É uma bosta Não jogue Guilty no Pad Alguém Me ajudem no chat Porque Essa vez passou do limite Só piada aí Vamos lá Dark Hero E Valen Hill Caralho Aí ó Pior que meu apelido Era por causa disso Viu gente Na sua cara Ele tinha Coronavírus Ele tinha Coronavírus Não porra Não eu sei Mas é sério Que seu apelido É de Tussi Eu nunca imaginaria isso Mas ok Vamos lá Valen Hill Contra Dark Hero Agora A gente tava falando O Dark Valen Hill Vai jogar duas matches Que são assim Favoráveis pro Ex Essa a galera Fala que é tipo A pior match Da Jack Da Jack Mas sim O Will mandava Bastante print pra gente Do Discord da Jack Dos caras Fuck Ex Umas paradas assim Mas tá certo O boneco é bem chato De lidar mesmo Consegue fazer aquela Pensão de longe Destruir as casas Ao mesmo tempo O Zoner é foda Aceitou que é Zoner? Não Eu aceito que ele é Zoner Vocês aceitarem que o Sim É Zoner também Tá Vamos voltar Não quero voltar pra essa discussão Valeu Hill E Dark Hero Vamos pra partida Lembrando que isso é Losers Quem imaginaria Que numa Losers Quarta e Finals Esses dois estariam aí Quem perder aí Tá eliminado do campeonato Vamos que vamos Bom Bentei Caralho Vou na gap certinha ali Sim O problema é que as casas Estão ativas Três casas ali no fundo As casas ainda estão lá Estão chegando E o Dark Hero Conseguiu entrar Acho que acabou Caralho Ele tem que encaixar Um Bentei Muito bem encaixado Aí ó Já foi deitado Foi deitado Começa a pressãozinha Das casas também Tomou overhead Falei? Que que eu falei? Não dava Essas três casas Level 3 Tomou o hit Dark Hero Leva esse round Que bonitinho Gostei da backstory Do nome do Tussi Não esperado Eu pensei que era Só um desses apelidos louco Eu também achei Gostei Então vamos lá Dark Hero aí Começa com esse round Um pouquinho melhor A gente sabe que o Valenryu Ele é um dos caras Que mais adapta Sim Apesar de bonecar bastante Não Valenryu Tem uma capacidade De adaptação muito boa Então vamos ver Com que ele joga Com que ele joga Com que o Dark Hero Fazendo esse jab blow Topíssimo agora Mas tomou esse DP Acho que o Valenryu O único cara Que joga com Mais de dois bonecos No Guilty Que joga muito bem Com todos eles Sim Mas também agora Ele parou de bonecar Um pouco O meme acabou Ele tá só de Axon Mesmo Os últimos Ele anda só de Axon Infelizmente O meme O boneco A gente gosta de Sabaku no Mar Mas enfim Achei uma gapzinha de novo Pro Benten Fazendo aquele jogo de Proclexo fácil Jeco vai ter dificuldade De entrar Pegou um hit importante Para destruir um minion Ali Boa Vai finalizar agora Com esse 1-100 Perfeito Por parte do Manuville Levando o round Um round para cada O que eu vou fazer da adaptação? Caralho Ele deu... Ah não tá São 3 hits ao mesmo tempo Você dá Justin 1 Você dá Justin nos 3 Exato Eu ia falar Pô, olha como é que ele deu Justin Ele deu Justin Tá, tá Ele bateu Ele bateu Ele mandou o Daigo Parry Vamos lá Dark Hero vai conseguir o hit Depois da esconda de greve Tá acertado aí as casinhas No level 1 ainda Dark Hero precisa achar Que ela gap Gap o caralho Já mandou o Rush Não quer aceitar a pressão De Jacko Porra Hum Foi uma boa ideia Fazer o 2-H ali Mas foi punido É O Roman King E o Dark Hero Foi ótimo Para conseguir pegar O Recap Melhor ainda Foi esse Blitz Pegar a Hitbox Estendida No Valendril Consegui converter Isso para agora Ainda tem as casas Minions buffados Mix up Que eu nem vi Como que era Porque ele colocou O Projeto ativo E como ele estava explodindo Ficou na frente Do que seria um High Low Quando o Dark Hero abriu Com o Amp Low Ali o Valendril Leva essa primeira partida 1x0 Sensacional E o Partido Arquidou Fiu no overhead Lembrando pessoas Luz é 4th and Finals FP2 Quem perder Ele vai estar fora do campeonato Sim Não é normal Esses dois estarem se enfrentando Tão cedo Mas é legal Levou o Command Trove O Tio Roman Intenso ali para combate Muita coisa Dark Hero só vai manter Essa pressão Força o Valendril A usar um Rush Ele precisa destruir Mais essas casas Exatamente o que ele está tentando Agora Sugou a casinha Vai recuperar o Live Valendril agora Mantenha essa distância Tem que aproveitar O Valendril Mas o Valendril Está tentando entrar com Esse Jumping Ele consegue encaixar Um botão Ele tem um Mini Mix Up Mas o Dark Hero não quer saber O Dark Hero não quer saber O botão Ele vai conseguir bastante Dando desse risco Não consegue o Reset O que pegou no segundo Hit daquele Antiaéreo Isso acabou Trollando o Confirme O Dark Hero Conseguiu uma chapa Fora É 7 points Para a Jack Cold O Dark Hero 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 Aproveitou ali Que o Valendril Estava muito focado Em destruir as casinhas E jogou o famoso Projetil Nível 3 Na cabeça dele E agora Começa a festa O planetariado Está revoltado Manifestação rolando Em cima do Valendril Ele tenta achar Uma gap Para fazer alguma coisa Mas o Link Burst consegue Está muito difícil A situação dele É Vai fechar Com a bola de bola E o Dark Hero Passa o carro No Valendril Nesse último round E capitaliza Para avançar No campeonato Está garantido Na Luzer Semi Valendril está eliminado Ficando aí Vamos lá Quinta ou 7 Para a posição Quinta Quinta posição Parabéns aí Para o Dark Hero Mais uma vez Continuando vivo No campeonato Fazendo aí 2-0 Em cima do Valendril E agora vai ter O Cobalt Cai O Louco O Cobalt ganhou do zero Não Não sei Os dois já jogaram Eu imagino que eles estejam jogando Porque essa não era para ser na stream Deixa eu confirmar Mas é Eu não sei se eles estão jogando ainda Eles falaram há um tempo Que era ele contra outros Mas vou aproveitar esse tempo Já que a gente ainda não tem A luz externa Aproveitar para fazer Para fazer as propagandas Rapidinho Primeira coisa Na verdade Isso aqui Está errado Está errado não Mas está antigo Que foi hoje Esse campeonato de Granblue Está mostrando aí O ultrarcade A última coisa Mas quem for de Minas Gerais Região Belo Horizonte A gente tem o ultrarcade Aqui Tem campeonatos Todo final de semana Lá Esse é o calendário de fevereiro Já daqui a pouco O Pio deve liberar O calendário de março Mas o importante é Se você for de BH Saia de casa Tem o offline Todo final de semana Siga aí o link Na twitter Do ultrarcade É só pesquisar lá O ultrarcade Eles estão sempre divulgando As coisas E é Sempre top Mas ó Outra coisa Flyer geral Toda semana tem campeonato Aqui no canal Essa semana foi o de Uni E de Guild Gear Semana que vem A gente volta com os Blaze Quarta etapa Da Bob Blaze League Vai ter BB Tag E BBCF Todas sextas e sábados Às 8 horas Rola campeonato aqui E também todo sábado A partir das 3 horas da tarde Rola o offline Em Tiberambu CF vai ser sábado? Não sei ainda Não pensei Porra Mas deixa eu ver Próxima propaganda Be Reversal Pra quem for do Rio de Janeiro Dia 15 de março É o próximo evento Do Be Reversal Todo mês Tem offline Em Rio de Janeiro Pra todos os jogos Que vocês podem querer Literalmente Você pode levar Qualquer merda Que você vai encontrar A gente pra jogar Vai ter que levar Então se você for do Rio Leve sua estação Vai no evento Participe dos campeonatos Saia de casa Sai de casa Caralho Pelo amor de Deus Agora Galera de Show em Vida Santa Catarina Toda quinta-feira Também tem jogatinho A Janine Fighter Tem Kilt Gear Plus Blue Uni Grand Blue E também Denguekão Rola aí sempre Então quem tiver interesse Se for de Santa Catarina Em região Apareça nos offlines Pra bater aquele botão E tem em muitos lugares Diferentes As pessoas têm que Mostrar né Que a cena tá viva Mas é isso Deixa eu voltar Talvez por aparelhos Mas tá viva Aparentemente O Zero Que venceu Então Vai ser O Zero Contra o Plus Quanto que ficou Porque eles não atualizaram Ah não Atualizaram aqui Agora Foi 2x1 pro Zero Cobalt então Fica aí com a Com a sétima posição No campeonato Vamos ter O outro lado aí Da luz das quarterfinals Vai ser Tussi Contra Zero A gente vai ter aquela Partida de Johnny Contra Chip É Isso aí Meu Misty Finder Que o Zero acertar Ele ganhou Exato Como eu tava falando Mais cedo O Chip é um personagem Que tem menos vida do jogo E o Johnny A gente conhece né Boneco considerado O melhor do jogo Tem um dano cabuloso Tem um dano cabuloso Não considerado não É É É cientificamente comprovado Que ele é o melhor boneco do jogo Até nem o veneno disputa Nem o veneno disputa Nem o veneno disputa Isso aí é comprovado Pelas faculdades Universitária de Massachusetts Massachussetts Caralho que bosta Massachussetts Fala Ozeite Fala Casa suja Chão sujo Bem rápido Não mas esse é o bait clássico Esse aí É antigo Mas é difícil Casa suja Chão sujo Casa suja Chão sujo Venci Venci duas vezes Foi quase Eu venci Eu venci Eu venci Mandando o PPPP Pra terminar Ignorando aí Guts Essas porra Isso não existe aí Com a ninja Rount P2s Acabou dropando aí o combo no ar Zero perde uma oportunidade De manter o ninja quieto Agora vai ter que lidar com esse meu Tupinô Muito bom agora esse SP no ar Dou por parte do Tutsu Pra pegar o Startup Dos Yhonder A gente sabe que o Zero gosta muito Tipo Você vê o Zero bombarra Na verdade Você vê qualquer Johnny Ele vai mandar as Yhonder RC É Instantâneo Então Você tem que sempre tomar cuidado Com essa opção O que eu tô falando Instantâneo Os Yhonder RC Já conseguiu pegar no mix-up E o Tutsu Levantou Subiu mesmo Sem medo E agora vai pegar nesse PPP Fazer o knockdown ali no Zero E vai começar os mix-ups Ótimo uso aí do Airtro Pegando ali o fundo do Zero Consegue o reset Mas não confirmou E rolou aí esse Creed Esse Clash aí Favorável pro Tutsu Vai continuar mantendo pressão Já que Favorável no sentido Que ele tá na 300% Então o Zero não conseguiu reagir E o Tutsu Continuou com essa pressão Risque do Zero tava meio alto Agora dá uma baixada Tem que saber mais uma vez Zero tá jogando até bem Assim Ele tá Tá bem disputado a partida Apesar do Tutsu Tá Tá tipo Visualmente mais pressionando A Tutsu Tá parecido E ele pode finalizar desse jeito A não ser que o Tutsu Queira levar essa partida De qualquer jeito Usando esse push Mas infelizmente Mesmo depois ali Do teleporte ar-se Ele tentou às vezes Pular Ou apertou algum botão Sem querer E tomou o botão ativo Ali do Zero E vai levar esse round Ante aérea Muito bem colocada Do Tutsu Fazendo o timing certinho E isso é muito forte Pra galera que não conhece Quando lidar com as coisas do chip Se você não quer lidar Com esses cross High-low Você sempre tem a opção Do Blitz Óbvio Pode ser beitado Mas é uma opção Muito forte Pra lidar com a pressão do chip Bom Sempre tem É meio demais Né Às vezes não tem barra Não Tá Você entendeu Tá cara Enquanto isso Zero fazendo o combão Ainda fez o bait de boost Perfeitamente Não puniu tão bem Mas conseguiu o reset Pegou o Tutsu Ali apertando o botão E o Zero Ameaçando Bater no Tutsu Lembrando que o Tutsu Mandou o Dark Hero Pra luzes Então não é qualquer um Não há Zero Aí pro Johnny Vamos Vamos Fazer o Jogaracenews A gente viu o Tutsu Com bastante dificuldade De lidar E com esses pontos longos Dejando Também sofrendo Esse daninho Apesar que o Zero Trocou o copo O Zab Ficou do mesmo lado O Clássico E do Chico Conseguiu Beitar A tentativa de hits Dessa vez Isso foi meu esperto Boa adaptação A parte dele Takato largou Então o Burst Aí do Tutsu Foi mal Eu tô Eu fiquei assistindo Esqueci de narrar Desculpa Porra Eu tentei beber minha aguinha Aí Dá um tempo pra Takato falar Mas Largou Tá assistindo Conseguiu o reset Agora com o Air Throne Perfeito Aí Tu tem que tomar cuidado Aí pra essas attacks Ainda mais contra Chip Dá um roundzinho pra ele Mas é 1x0 pro Zero Então ele tem tempo aí Tem que ver se vai fazer a adaptação Não sei 8xMSI Ele nunca mais apareceu Então Eu nem sei se o Silvio Se o Fabio tá vivo no Discord Pra acompanhar o Discord E o Good Girl Mas Não tá participando Igual eu falei O Jody da comunidade Agora virou Zero Do online Do online pelo menos sim E na offline O Fabio aparece Ainda não aparece Passa a menor ideia Ele tava no Raw Não tava? Não No Revenant Real ele tava Agora em outro Então Eu nem sei de onde o Fabio é É importante É o suficiente Então vamos lá Um Dead Angle O Dead Anglezinho Pra sair da pressão Mas óbvio O Tussi não vai parar De acampar tudo não Same side Tussi pode finalizar agora Com o Roman Cancel Usa aquele dash Pra estender E no último segundo Pegou o Burst Mas não teve a oportunidade De usar Tussi vai levar esse round E empata Usa esse quarterfinals 1x1 Lembrando que quem ganhar aí Vai ter um negócio complicado Pra jogar contra Sabe o que que é atacar Hã? É o Dark Hero Ah sim Ninguém aí joga contra o Dark Hero E o Tussi já venceu o Dark Hero Uma vez nesse campeonato O Zero não Então vamos lá Vamos ver o que a gente vai levar 1x1 Boa Abriu no Low Não conseguiu converter depois Bom troll Nossa O sal de dano disse Caralho Nem não conseguiu confirmar Sim Mas ó Ótimo uso do AirTroll Tussi que usa esse teleporte Muito bem Chegou agora Com o Cent Aéreos É o que criou Burst Up Então tá no canto O DK não joga mais Mas ele é sempre lembrado Pelo Roundsight Gol de Burst de Ovelha Não Isso é verdade O DK criou Criou tipo Um ápice Na comunidade Tá sendo marcado Até que do DK Galo mano Mas não Ele errou Boa E não sei se foi o Miss Input Mas o Tussi acabou se aproveitando disso Zero fez o negócio certinho Infelizmente trocou Mas o Tussi também Tenta um DPL Que vai ser precisado De Burst pra se salvar E esse botão Que eu não sei Aonde acertou Mas pegou alguma Rushbox estendida E o Tussi é o Tussi E o Tussi vai levar A Hitbox do golpe É privilegiado Tem esse clipe Né Mori É um clássico Mas ó O mais clássico ainda Do Tussi aqui É Danger Time O Tussi vai conseguir Aquele bandão Aí no Johnny Mas se o Zero Pegar um Hit agora Morreu Ah mas foi o starter De 2p né Não conseguiu pegar muita coisa Pegou o level 3 Mas o Tussi conseguiu sair Do pão Eu vou sentir saudade Do Danger Time A mecânica é ruim Mas ela Pode falar sozinha Oi? Não pode falar Isso aí Mas é A que você ia falar O que? Que ela erra E tudo Não é só Porque é engraçado Mesmo Justo A gente precisa De um pouco de humor Na vida Bom AirTroll ali Do Zero Vai botar no corner Abrir o Péssimo burst Do Tussi Tô impressionado E olha o que aconteceu Zero Elimina o Tussi Do campeonato Tussi que tava on fire Ali ganhando o Dark Hero Chegou na Winner Semi Tudo Aí acabou perdendo Pro Zero Zero mostrando aí O poder do Johnny Elimina o Tussi do campeonato E vai ter que jogar Com o Dark 2-1 É muito bom Zero pegando o top 4 Outro matchup Que a galera Dos players de Jack Reclama aí Que é o Johnny Tem alguma coisa Dos players de Jack Não reclama? Ah Quando posta um Putarinha dela No servidor Provavelmente Eles não devem reclamar Não é Mas isso aí É constante Eu gosto que o Will Ele reclama Dos caras do server De Jack Ele reclama Dos caras do server De Coco Mas ele é igualzinho A eles Eu não sei Do que o Will Estou todo dia Lá no nosso canal Mandando Slewt Will é um dos mais ativos Mas vamos lá Agora a gente vai ter Nossa Winners Finals Da um tempinho Da Losers Vamos ter Kalinx Contra 777 FT3 O que está acontecendo Tá cá Winners Finals 9 e meia Da noite Aí que é bom Né cara Aí que é bom Que todo campeonato Fosse assim Valeu-os pelo campe Aí Tust Já fez o seu papel Mandou o Dark Hero Aí pra Pra Losers Então de resto É contar com A layup Das pessoas Sabe quem também Pode fazer o seu papel? Galera aí do chat Que pode mandar O famoso Matirino Tem o Matirino Do Green Blue Que tá com um pouco Um pouco Cupom Tem o Matirino Do Guilty Tem o Matirino Não Tá com os Matirino Da Ultra Zeite Não tá com os Matirino Do Não Tá com o Guilty Gear E o E das da Ultra Kade Não Tá com Ah não Tá Nossa Meu Deus O que você Que você tá falando? Minha cabeça Bugou Desculpa Enfim Ele tava muito bom Pra ser verdade Tava fazendo o negócio Do Matirino Bonitinho Mas aí bugou no meio Deu Voltou pro normal Mas é Matirinos aí Do Guilty Gear Que tá rolando hoje Tem cupom ainda lá Tem os Matirinos Do Granblue E de Dragon Ball Que é daqui de Belo Horizonte Do Ultra Dá dinheiro pro Zeite Pro Zeite Pra poder comprar um PC novo Exatamente Tem dinheiro pra mim Pra você comprar um PC Pra você comprar um microfone Pra você comprar uma câmera Então Ajudem aí Pessoas Cuponzinho Não gasta dinheiro nenhum Só passar lá E colocar o combo Que tá explicado no chat Mas ó Vamos pra partida 777 Contra Kalintz Isso é o Winner's Finals Então FT3 Catfight aí É o vil Olha o dano mano E o pior Esse super ele é tão roubado Esse super ele é tão roubado Esse super ele é positivo Ele Depois do D1Block Ele tem um dos menores Pro Rates Dá muito dano Pra qualquer combo da Imo Tipo Ignora Guts É sensacional Tem uma coisa que eu me arrependo de não ter investido na Imo Quando eu comecei a Exard A Exard Sempre me quebra as pessoas falando A 2.3 E se culpe o lofi por isso aí Isso eu falava no masculino Agora só chamo de Só chamo de jogo pelo feminino Não E ô Ô Memessia Não tem problema Pode só colocar o cupom mesmo Que já ajuda bastante As quests infelizmente São as mesmas da semana passada Porque não atualizou Mas Passou um leve carro ali O 777 Enquanto isso Speedrun aí do 777 Mostrando o poder aí da Imo Carlin sendo macetado Mas é O Caco tá falando aí Que o Sol Dourado dele É o melhor da Latam Caco que é Ele é do Chile Eu tô confundindo Mas ele é um jogador aí Da América Latina E não é brasileiro Muito obrigado Ele tá assistindo Provenatinho aí Nosso Overhead Estourou no moranguinho Espero que você Galera aí Galera aí da América Latina Toda Da América do Sul Apareça no Rebelo Galera esse ano Sim Ano passado Faltou o Galera Internacional Isso Já tá praticamente confirmado Não vai ser em novembro Dessa vez Inclusive deve ser Daredevil Event Então Pegar uns pontinhos aí Pra que vocês tenham Voltitura Então vamos lá O Kalinds aí já levantando Na Noia Pegando aí o 707 Consegue resetar com o Overhead Pode às vezes levar a partida Mas não Vai levantar na Noia também O 707 E a melhor parte O Kalinds conseguiu fazer isso O IFA Então não vai ter que aceitar A pressão depois Ainda consegue Pegar essa snipada Pra onde O Kalinds Caralho boa Acertou o Fire S Cancelou em Chemical E já combou depois O Sora Não vai ser em novembro Porque O Tour Dark System Ele acaba em outubro O último evento É em outubro Então Eles tem que fazer antes Pra contar com o ponto E essa disputa de blitz Da putaria Que rolou O Kalinds acabou se saindo melhor Vai conseguir um combino legal E colocar ele na pressão Dead Angle Não quer saber De ficar no canto Quanto é o Felt E o jogador de hino Não quer defender Vocês podem ter certeza disso Por isso que vai apertar botão Ótimo bait de burst Com parte do 777 Já levando esse round Não quer deixar o momento Pra Kalinds não Ah ele é lá da Bunan Nice Valeu Kaka Muito obrigado Espero que vocês estejam gostando Ainda Caralho Que interação bizarra Foi aquela Você tá falando Low profile Lá do Stroke Sim Não Stroke é o O O O que ela Da 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 Slide Que ele é o chemical É não Tô Tô Viajando É o chemical Tá chamando isso de stroke Stroke é Aquela Da Aquela Andada Aquela Que tipo Desaparece A hitbox Dela Sim Mas enfim 2-0 E o 777 Apesar de um round Do Kalinds ter sido muito bom Ele não tá conseguindo lidar Com esse jogo Do 777 Que assim Se o Kalinds já joga No 200% Se o 777 Joga em 400 Ele joga esse jogo Daí no infinito O ofensivo Como eu falei Ele não teca Pra trás Só pega pra frente Apertando o botão E não tá errado É aí no incentivo A você jogar desse jeito E se você conseguir Entrar na cabeça Do oponente Fazer essa pressão Inflicta É a festa É vai levar a partida O Kalinds tá parecendo muito maior Aí nesse início Resetou o 777 70 vezes Porque como eu falei O 777 não defende Vigou pro Rangers agora Você viu Ele tecou pra frente Apertando o botão de novo Já tecou Tendo joelhada Vamos lá Vai ter Caterine No Rose Se você vai mamar esse ano Se der Eu faço um sidezinho O pandão deve ter No PS4 Dá pra fazer um side Só não sei se vai ter tempo Porque vão ser só dois dias E não é feriado Então não dá pra pegar assim Mas vamos lá O 777 consegue aquele reset Com o air throw Tá com uma pressão muito boa Ótimo Ótimo Roman Cancel Agora pra acender o ponto E acho que ele dropou Positualmente Pra tentar abertar o burst Do Kalinds Que acabou não vindo E agora se colocou no canto Ótimo match Pra sair dessa pressão E deitona Burst perfeito do Kalinds Ele sabe Ele tem que acabar Essa partida o mais rápido possível Fez o setup de unblock Eu vou perfeitamente Usando a granada Pra manter o 777 Na pressão Usando o Roman Cancel Pra conseguir ali A snipada Kalinds carregando até o final Leva a partida E é 2x1 Não vai deixar isso acabar tão fácil Vamos que vamos Vamos ajudar Consegue aí abrir Esse overhead Já tem o Burst instant O Kalinds O jogo de mix-up Daí não é muito nojento Não é Mix-up de graça Hello infinito O design da boneca é esse Pelo menos Pelo menos não tem a reversão Sem barra Aí teoricamente O Kalinds consegue Fazer pressão agora Por isso o 777 Já manda aquele Burstzinho Aí pra sair do canto Sabe que vai sofrer Se for colocado ali Contra o Celtic O Kalinds acaba não tecando E vai sofrer muito Por causa disso Vai ter que aceitar o mix-up Não tem nenhuma opção defensiva E a gente já sabe O poder daí Aquele high-low infinito Consegue abrir no overhead Iram então Entre 7 points 777 Possivelmente Carpinhando aí Pra grandfiles Caralho Resetou Dessa vez Foi reset real Não foi mesmo Sim Foi proposital Option select Muito bom Pegou o Kalinds tecando aí Pra fora Sensacional Parte 777 Pegou ele a tech também Provavelmente o Kalinds Tentando pular Porque não pegou Não tem hit 777 Tá on fire Consegue finalizar agora Exatamente o que ele faz O chemical No speed run Nesse último set Kalinds tinha Conseguido um fôlego Colocou um no placar E o 777 falou Foda-se Ganhou a partida 3x1 Ainda então Está na Grand Finals Finalmente Finalmente não ganhei Ele ganhou um campeonato já Já? Ganhou Eu lembro que você até falou 777 ganhou Você ficou mó confuso Ah não Eu não narrei então Não Esse você não narrou Esse acho que foi eu e o Dandy Faz sentido Mas enfim 777 se garantindo Na Grand Finals Pela Winners ainda Parabéns demais Para ele Desde que voltou a participar Dos campeonatos Está só pegando top 3 Dessa vez garantido Mínimo top 2 Vamos agora para Outra pessoa Que está jogando muito O Zero Que acho que é o primeiro Top 4 deles Se eu não me engano Dos campeonatos Com mais gente participando Com os caras mais fortes Então vamos lá Zero contra Dark Hero Loser Sammy Última partida de FT2 Quem ganhar Jogou com o Calix Sabe quem também pode ser top Rogério Quem faz o Matirino Porque tem muito cupom Nessas porra E eu estou ficando puto Já Porque eu já fiz a minha parte O povo não faz Está vendo Takato É foda Vou chamar aqui O Dark Hero Já chamei o Zero O Zer Sammy agora Mas é real Tem muito cupom Dragon Ball está só 10 dólares Com certeza mais de 20 cupons Granblue a mesma coisa Tem mais de 20 cupons Para fazer Então Já falei Quem não fizer o Matirino Vai ter que me dar uma mamada Vai ter que Vai ter É como que é Eu esqueci Eu sei como que é Mas eu não sei como Eu vou adaptar Para ter que dar uma mamada Vai fazer Enfim Foda-se Faz o cupom Caralho 5 cupons Para o Guilty Gear ainda Também Então O Guilty Gear não tem desculpa Faz o Matirino aí Foi o Tussi que ganhou O Cain É O Cain O Tussi ganhou A dele na Winners Mas o Tussi já está eliminado Inclusive foi o Zero Que ganhou a dele Que está esperando Que o Matirino está aqui Sim O Zero está falando Que quer campo de Poi Rangers O problema O problema Não é de Zer Você não ia fazer Se você até conseguiu Mês que vem Mês que vem Galera Relaxa Não se apressa a arte Tá certo Jogo com o Netcode bom Você tem que aproveitar Vai vir aí O campeonatinho De Poi Rangers depois Mas é Mês que vem vai rolar Tem o Matirino Caralho Tem cupom ainda No Guilty Gear Tem cupom no Granblue Tem cupom aí No Dragon Ball Não custa nada Obrigado Net Zero Fechou os cupons lá Valeu O Net Zero faz Matirino Pessoa boa Ajuda de novo Nola Não sei como Manda para um amigo Manda para um amigo Fazer os cupons Vamos que vamos Zero Contra Dark Giro A gente vai ter Então essa Luzer Semi Como eu falei A última partida Do QFT2 do campeonato Zero É só o Zerg Jogar com calma Caio Que como o Takao Estava falando mais cedo Essa matchup Não é fácil Para a Jaco O Jogar consegue Aproveitar bastante O problema é Ele já deixou o Dark Hero Setar tudo Todas as casas Já estão ativas E a gente sabe O problema Que isso é O Snowball Da Jack É muito alto Então se você Deixar ela setar Você vai perder Muito fácil Mas pelo menos Conseguiu destruir Algumas ali Entrou agora Com esse Jumping Muito bem Vai começar Aquela pressãozinha Do Johnny Lembrando que o Johnny Também tem uma pressão Espaçada Extremamente forte Então o DP Da Jacko Não entra muito Na situação Então essa é Uma boa vantagem Do Johnny Nessa match Também O Zergander RC Acabou dando muito cedo O Dark Hero Ainda estava em updown Conseguiu sair Ali para um DP A animação Da Jack Correndo com a casinha É muito engraçada Bust bem estranho Ali do Dark Hero O D-Zero Vai conseguir um ótimo momento Conseguindo essa moeda Do anti-Aero Está jogando muito bem Na verdade Mas infelizmente Só porque eu elogiei Acabou usando esse Bust E meio precipitado Dark Hero Vai colocar ele no campo Tem duas casas Level 3 A Bind Com o Zero saída Mas ó Muito bom Agora nesse jogo Com o Air Dash Melhor ainda Com os do Roman Cancel Sai de cima Ali das casas O D-Zero Vai resetar esse neutro Mas as casas Estão indo Não tem um level bem Não tem uma boa ideia Do Zero Conseguem esse Confirme Beita muito bem Agora esse DP Mantendo aquela distância Que eu falei O Johnny Não precisa se aproximar Na Jack Hole O DP Não atrapalha Nessa match Do Zero mostrando Por que Vai conseguir esse primeiro round E resetando o Dark Hero Nossa Ele conseguiu combar Depois velho Caralho Que ódio que eu tenho Nesse boneco Tô a galera A galera torcendo Tem que ser assim mesmo Tem que ser assim mesmo Porra O foda do Dark Hero É assim Direto ele perde A primeira match Do set Direto nada Direto nada Acontece bastante Achei que você tava falando De ele cair na luta Mas é Não Não Acontece bastante De ele perder A primeira luta do set E ganhar todas as outras Tô ligado É bem comum isso mesmo E agora tem aquele mix up Mas nossa Acho a game perfeita Ele no zero control Vai colocar o Dark Hero No canto Infelizmente dropa o combo Era o momento dele fazer a festa Ali pro Johnny Tinha que fazer os Wyhander Vai deixar o Dark Hero Sair do canto Ainda mais tenta esse Bush Muito bem deitado Entre o Dark Hero Tá bem difícil Essa situação Com o zero Mas a gente sabe Que é Johnny Se ele pegar um Hit Rock Ele pode finalizar Acabou IFA num botão E o jumping Do Dark Hero Vai ser indecisivo Drops ali do zero Custaram demais Essa partida Mas é Um round pra cada O zero tem a desvantagem Que não tem Bush Caralho Que Deu uma magnetizada Ali no No Johnny Pra dar troll nele Vai colocar ele no canto As duas casas Leveu um Embufado Vai pra explosão Pra virar Tip damage Ainda abriu No overhead Zero pode achar Uma gapzinha Se ele pegar um hit bom Ele consegue virar a partida Mas o Dark Hero Tá fazendo essa pessoa Espaçada muito bem Pegu o estantar Com o jogo Deu um olho do zero Já acertou as casas Mais uma vez Zero não tem barra Ele não tem burst Mas conseguiu sair Dali pro PPP Bom Nash Os dois Mas ele deu no air throw De novo Sim Conseguiu punir ele A tentativa de anti-aéria Do Dark Hero Que já gastou o burst Sensacional E susturna muito Pra dar esse air throw Zero agora Tá muito difícil De ele virar Um de vida Literalmente Qualquer hit do Dark Hero Finaliza Tem que lidar com essas Três casas level 2 E isso não vai acontecer Pelo menos não Nessa primeira match 1 a 0 pro Dark Hero Lembrando que isso é FT2 É a última air throw do campeonato Quem ganhar aí Joga contra o Kalinds Quem perder Tá fora Valeu gigante Gigante fechado Muito obrigado Gigante Ajuda o do Ajuda o do Ajuda o do Ajuda o do Dragon Ball Vou fechar o do 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 Dragon Ball Eu que ganhei Eu ganhei de low end ainda Sim não Eu quero que termine Porque você ganhou Porque daí você compra Um computador decente E eu já tô Já tô Já olhei isso já Inclusive o Dart Ele deve vir aqui em casa Pra dar o lugar Ele mexe com essas coisas O Dart é de BH? Lógico por Ah é Tá Eu tinha esquecido Ele é o meme Do cara que não sai de casa De BH Mas enfim Vamos lá Zero o Dark Hero 1 a 0 pro Dark Hero Nessa match Mas o Zero não tava jogando mal Tipo Ele tava fazendo um jogo Até bem sólido Só que alguns As drops ali foram muito fatais Se você é um Johnny Você tem que ficar vitalizado Dropar ainda mais Nessa match de ECO Que a boneca faz Faz um Um snowball Nossa é absurdo Não pode deixar espaço Nenhum pra ela Tem muita barra Tem que usar alguma Mecânica defensiva Pra sair Segurou muito bem Mas tomou esse anti-aéreo Não pode usar Burst Também não acho Que vale a pena Dark Hero Entra No 7 point Mas o Zero tem Tem o Burst voltando Vamos ver Sim Bom low Bom low Gabei o Granblue gigante Terceira semana seguida Nossa Pelo menos Vamos lá Vamos lá Zero aí consegue Não conseguiu uma punição tão boa de Burst Mas Tiveu bastante Mas assim Uma coisa eu tenho que falar O Zero tá evoluindo Pra caralho Sim Antes ele não conseguiria Encostar no Dark Hero Mas agora Tá conseguindo deixar Uma partida até bem disputada Não vamos desmerecer Porque ele tá jogando de fome É sim um personagem muito forte Mas também não é um personagem Mais fácil de pilotar Ele tem que aprender as rotas Não são as coisas mais fáceis Você vê ele dropando bastante Mas mesmo assim O neutro dele também Tá muito consistente Tá conseguindo fazer uns baits legais Vamos ver se ele consegue sobreviver Até o final Mas não parece A situação tá muito boa Teve esse Burst beitado Dark Hero vai jogar ele pra festa Tá Em cada situação A rave tá a 1 point aí Galera escutando aquela música eletrônica Muito merda Aquele trap rolando Dark Hero aí fazendo aquela pressão Eu juro Um dia apareceu um cara na stream Falou Oi Eu sou novo aqui Você pode escutar o som do meu amigo Ele é trap Eu ignorei Mas não dá pra ignorar Essa vitória aí Dark Hero Fazendo 2x0 Em cima Do Johnny Vai avançar então Pra Losers Finals Caralho Eu perdi demais com isso Mano eu ignorei Completamente o cara Mas eu ri muito Mas vamos lá Se o amigo dele fosse Trapper de verdade Eu estaria impressionado Porque Eu imaginei que era um meme Mas não é meme O follow aí Do Zabar 1hh Ele é trap Ai meu deus Vamos agora pro Kalintz Contra o Dark Hero Tamo aí na nossa Losers Finals FT3 Faz um tempo Que eu não vejo Partida de Kalintz E Dark Hero Kalintz que nem queria participar Hoje Eu enchi o saco Pra ele poder vir Pegou um top 3 Aí bem da hora Gostei de ver Sim O Another Noob Isso é um negócio Que a galera Tá fazendo mesmo O próprio Pio Aqui de BH Ele comprou O PS4 O Granblue E aí Ele zerou O RPG Mode Vendeu o código E conseguiu Tipo 50 dólares No código Ele basicamente Pagou o que ele gastou No Granblue Porque ele dividiu No PS4 Não pagou sozinho Mas o O Takato Até me pediu Eu lembro Você me pediu O Takato Código No Granblue Já que o Pio Já tinha vendido Porra Tomar no cu Mas enfim Vamos lá Eu vou pegar Os do treta Pode ser Aí vamos lá Dark Hero Contra Kalintz Losers Finals FT3 El Felt Contra Jack Cole Lembrando Repetindo Losers Finals FT3 Muito tempo de adaptar Os dois já se enfrentaram Bastante Mas tem um tempo Já que eu não vejo Essa partida Vamos ver se o Kalintz Vai conseguir lidar um pouco melhor Com esse jogo Do Dark Hero Ele já tentou puxar um Kai Nessa vez do Dark Hero Algumas vezes Também Mas acredito que o melhor jeito Seja o Felt É com certeza Uma boneca forte Que lidar com isso também Vamos ver Nossa que back dash lindo Do Kalintz Back dash sensacional Ainda conseguindo a punição Contra o Gostei de ver Melhor ainda Esse bait de DP O Felt vai conseguir Capitalizar Por que ele diz A gente sabe que os Kalintz Têm o Sponges on point Ou defesa no overhead Por parte do Dark Hero E ainda consegue sair da granada Por sempre O bom back dash Do Dark Hero Ali O Filmezinho agora Com o T-Grab Já vai sentar a casa Pra começar a pressão Da Jack Go Infelizmente O Kalintz não tem Muita opção defensiva Mas saiu dali Machando É machador Pra sempre Vai usar isso Não Antes é o nosso Machador Nato Mas perfeito Agora esse uso Do Dive É o entusiasta Da Bahia Gente Não Mas o entusiasta Da Bahia É só os Unibões Eita Isso aí é novidade Acho que em nenhuma edição A gente viu um Double QO Acho que foi o primeiro Double QO Que a gente vê Nos campeonatos Que o T-B Eu lembro vagamente De ter rolado outra vez Mas Eu acho que é o primeiro mesmo Gostei de ver Só gostei mais Do follow Do João P-Figatti Só que eu dei Vim nele Mas vamos lá Um round pra cada Já foi esse Double QO Bem hype De novo pra forrar Boa Outra vez Esse bait Do Burst Kalinz é bem inteligente Óbvio Vai fazer essa pressão Espaçada Na J.P Sempre tomar cuidado Com a opção de defeito E também pode capitalizar Muito a poluição Elfelt não tem Pra chegar a pé Mas os minions Vão atrapalhar A pressãozinha O Kalinz Tava tentando fazer O clássico Double Shotgun Elfelt Mas os minions Não iam deixar Ótimo uso do R-Dash Pra chegar em cima Ali no Dark Hero Sai daquela pressão Dos minions As casas agora Estão inativas Dark Hero Pincelas pra dentro Então Não tá fazendo pressão Agora Bom Nash Pra sair desse mix-up Dark Hero Vai conseguir um bom Fim interessante Tenta fazer Aquele OTG E o Kalinz Acaba não usando O burst dele Enquanto o Takato Espirra Felizmente O Takato Fudeu o jogo Do Kalinz Por algum motivo Usou a Sniper No wake-up Quem sabe A balada Com o Espirro Deu um mis-input E o Dark Hero Levou a partida O Zé Assustei o Kalinz Galera falando saúde Aí no Charlie São pessoas educadas Você não fala amém Né? Não Eu sou do satanás Por que eu vou falar amém Eu sabia que você respondeu com isso Eu tava só esperando Mas vamos lá Eu tô ficando muito Tá previsível Tá previsível Ficando muito previsível Eu só sou cristão Quando os anjos vão no cuzão Esse aí eu não tava esperando E essa foi boa Mas ó Vamos lá Pra match Pressãozinha aí Com o Super da Bola de Moro A gente tá com uma Life Lead gigante Ainda conseguiu pegar esse Air Throne Dito que é bem difícil Ele pro Dark Hero Virar essa parte Nada é difícil o caralho Tá com duas ou três casas ativas Não sei ele pegar um knockdown Capaz de mudar todo o rumo da partida O Zé que protege o A Jack contra a Sniper né Então Metade do neutro da Elfelt vai embora Exato E agora ainda mais Essa pressão aí que eu tava falando Eu falei Não O Dark Hero não consegue virar Lógico que consegue Olha essa porra É três casas level 3 Kalinz tá no campo O ATG infinito Por causa dos minions batendo PPP na cara Dark Hero Faz um comeback interessante Round pra ele Caralho Kalinz é inútil mesmo né Cara Tava com a faca e o queijo na mão E enfiou os dois no cu Não tem ninguém pra você Vitimar no ground pro UAMI Tava tão tenso assim Tava vendo o UTI Vamos lá E o lance lá de alguém mandar o UAMI pra losers e ganhar Mandar pra losers? Não Tirar ele da losers Acho que foi o Marotino que falou isso Que ia dar dinheiro pra alguém Não fui eu Não sei Eu esqueci dessa aposta Eu não sei se aconteceu Eu não sei se aconteceu Tá mal no cu Eu não vou mais também Mas se acontecer das próximas vezes Eu te falo Nossa Mano Isso é super do Dark Hero Ele foi for Seria muito punido Mas eu não sei se foi proposital Mas o minion salvou ali O Dark Hero Atrapalhou a punição do Kalinz A gente vai precisar Burstar né Pra conseguir sobreviver Mas mesmo assim Não vai adiantar muita coisa Esse botão aí Da Gecko Vai garantir A vontade pro Dark Hero 2 a 0 Lembrando que é FD3 Losers Finals Então ainda tem um round aí Possivelmente Kalinz Uma match aí Pra continuar vivo Vamos ver Vai Kalinz A gente vai mesmo acabar um Um campeonato 10 horas da noite 10 horas não Porque depois tem a Lua é final Ah não Eu achei que já era GF Já Nossa Tô ficando maluco Mas ó Deu uma desincronizada aí Pessoa A gente já tá capaz Deu um pouquinho atrasado Mas daqui a pouco E já volta Desse 1.5 Rápido Sabe quando você acelera Vídeo no YouTube Basicamente isso Kalinz aí Levou o round Bem consistentemente A gente tá vivo ainda na partida E finalmente Sincronizamos Então vamos lá Sabe quando seus pais Vão comprar pão E você quer tocar uma rapidinho É isso aí 4 vezes a velocidade Ah tá Eu ia perguntar Só 1.5 Mas enfim O Dark Hero aí Enquanto os Conseguem manter Essa pressão Mas o Kalinz Não vai aceitar Já pegou aquele brushzinho Que vai resetar aí Com essa granada E nossa Foi bem estranho Com a parte do Dark Hero Bem não característico E ele usar esses brush aí Meio que ele se espera Foi bem macetado Agora muito resetado E o Kalinz E quem sabe Tá começando a ver o Chulk aí Do lado do Dark Hero Tá sentindo aquele Aquele dinheiro do Matirino Que ele achava que ia vir Fácil pra ele E indo embora Aquele dinheiro que ele ia gastar Tudo em gacha Tudo é o Lins Tá saindo das mãos dele Vamos ver se o Kalinz Consegue terminar O Kalinz Kalinz também quer gastar Com gacha É possível Sim O Kalinz O Dark Hero é extremamente sódio A gente tá zoando Mas ele joga muito bem E ele joga esse jogo Da Jekko Que é tipo É o jogo de Snowball Ela tem uma condição De ganhar Que é setar as casas Se você deixar todas As casas ativas Você praticamente Pena deles E esse jogo Ele é bem chato De se enfrentar Então muita gente Não gosta de jogar Contra a boneca Para ganhar paciência E isso com certeza Conta para Para o Dark Hero Estar vencendo tanto Fora obviamente A habilidade dele Joga pra caralho Vamos lá Dark Hero aí Tá parecendo A mesma coisa que rolou Quando a gente viu Quando a gente viu Ele enfrentando O Valen Rios O Dark Hero começou Aí o Valen Rios Ganhou uma partida Por um segundo Assim bem de boa E aí o Dark Hero Atacou o Foda Não Caguei Que ele ganhou a partida Não perdi em momento nenhum E já tá aí Passando o carro No Kalinz de novo E entra em sete pontos Bom gol de Burst Vai ter bastante recurso Agora pra Eita Levou o DP O DP de um botão Se engano aí O Daninho Com o Super Com o da final Capitalizando aí Com o No Felt Ótimo uso de Blitz Do Dark Hero Porque isso é uma coisa Que a gente só vê Assim Do Dark Hero Tipo Ele é o que mais usa Blitz Assim Esse Blitz aéreo Perfeitamente Desse jeito Só que eu falei Ele noiu um Blitz Agora Noiu não Tentou fazer uma leitura Do botão do Kalinz Que infelizmente Dropou esse combo Mas conseguiu um reset Tentou fazer bait de Burst Com o Kalinz Porque ele podia ter finalizado a partida O mal do jogador do Guilty Gear Ele não gosta de terminar a combo Se o cara tem Burst Sempre tenta baitar Ele pode ter perdido a partida Por causa disso Mas ó Vai no skin Sai aí Com o bot dele E dá aquela Aquela atirada na cara Pra levar um layout Tá vivo aí no Kalinz A galera de São Paulo Que não joga online Usa bastante Blitz também Uma coisa que eu percebi No Raw Não, mas tem que usar mesmo Ele tá no comboio Nossa Ele com o boi Caralho Gostei Eu lá Tirou um point aí Com a boneca 7 points pra ele Pega o Kalinz Tentando pular pra fora Os minions estão ativos Tem 3 casas ali Kalinz sem barra Sem Burst Tá muito difícil pra ele Fazer essa virada Agora é impossível Perfect do Dark Hero Que partida aí Extremamente dominante Aí nesse final Infelizmente então Ou felizmente Kalinz fica aí Com a terceira colocação Mais uma vez Acho que é a maldição dele Ele há muito tempo Não pega um segundo lugar Sempre fica com essa maldição No terceiro E o Dark Hero Vai tentar disputar Grand Finals contra o 777 7 Golden Letters Exatamente Vai ficar com dó Mas o Kalinz Que nem queria jogar Pegou o top 3 Vai ganhar o dinheirinho Não ia ganhar nada Tá ótimo 3-1 3-1 E eu nem tô arriscando Só Assim Eu sei que o Matirino Te deixa logar De várias maneiras E que cada maneira Que você loga É uma conta diferente Então você pode Colocar mais de um cupom Ou fazer mais de uma quest Mas não faz isso Tem chance do Zayde perder a conta Ah tá Loga uma vez Bota o cupom Faz a quest Não dá pra fazer a quest Não faz E é isso aí Acabei de ver isso aqui Eu não vou falar Tipo Quem foi e tal Mas eu agradeço bastante Pela Pela intenção Mas enfim Vamos lá A gente tem aí O Dark Hero Contra o 777 Pra gente disputar Essa Greyfiles 777 Eu só gostei Taka Eu nunca imaginei Que eu estaria na Greyfiles Às 10 horas da noite Também Eu tô tão feliz Eu não vou poder comer Porque eu não tenho nada Pra comer Mas eu vou poder Sei lá Chorar mais Hoje Jogar Poi Ranges Jogar Vamos 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 fazer live De alguma coisa idiota Depois Cars against Mandery Pode ser Pode ser Stop do vacilo Só tem que tomar um banho Depois desse aqui Eu cheguei em casa Direto do offline Eu posso nomear você inteiro Se você quiser Vem aqui pra BH então Tô planejando Tô realmente planejando Fazer um Takatur aí Esse ano Vai ter oportunidade Taka Os boatos aí Que vai ter uns Campeonatos BH E o Pio Uuuu Uuuu Mas aí Gostei 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 Meu pipi Está durinho Não tem data não Mas ele tá querendo fazer Fazer tipo Um Major em BH Assim Mas ainda não tem nada Confirmado Tá Olhando as coisas Stop do vacilo É qualidade Gopudeira Não sei se você já viu Mas é muito engraçado Eu já invadi O stop do vacilo Já O nome Merge o soro Eles não sabiam Que era eu Foi muito legal Cara Aquele nick Velho Eu perdi tanto O lendário Merge o soro Merge o soro Eu perdi demais Velho Ai ai Mas ó Só esperando O Daqui Hingo Daqui Hingo Mandou ali Aniversário do Terume Hoje Ah é? Que bosta Ah o Terume é até legal Os gente Os gente sabe Que eu era o maior fanboy Do Terume Quando era adolescente Do Razama Não? É Os dois né A mesma pessoa É mas eu acho o Razama Muito mais legal Do que o Terume Sim Com certeza Mas ó que o Terume Ele tem uma vantagem De que ele tem referência Rafa 11 e a X-Japan A core 4 dele Rafa 11 É ó No Grand Finals Só esperando o 777 entrar Lembrando o FT3 A Kiro Impressionantemente Vime da Losers Perdeu bem cedo No campeonato Vai ter que batalhar A Inu Não é a coisa mais fácil De se enfrentar Só que a Jekyll Definitivamente Tem opção boa Pra lidar com a WhatsApp Da Inu 777 fazendo a yield sempre Chegando na sala Chutando o Dark Hero Vamos lá Grand Finals Dark Hero Pela Losers 777 Pela Winners Inu Contra Jack Cole Vamos pra porrada Grand Finals Da edição número 29 Do quinzenal de Hield de Gear É só 3 pessoas Vamos lá Finalmente Tá acabando Sim Caim Ele tem que Ele tem que ganhar 6 vezes 6 matches 3 pra resetar E mais 3 Pra no próximo 777 Também é Sim Então tem chance Do 777 Levar essa Ele já Mandou azeitona Ele já ganhou Do Dark Hero Antes Ele ainda tá Com essa vantagem Então quem sabe Consegue fazer isso Eita Vamos ver quem Que marcha mais forte Flitz Não vai conseguir Punição disso Nossa Fez o Dust O Dark Hero Só olhou o Dust Só Ah ele não tinha barra Não tinha barra Não tinha Se ele tivesse barra Era super Na hora De acordo com o Dio Assim não sei Por que ele não fez O Dust pulado Ele não tava tão perto Do corner Então não sei se Ele ia funcionar Enfim Mas não precisa estar disputado Só que uma grande vantagem No meu Com o Dark Hero Por causa das casas Mas tudo pode ter mudado Agora Esse PPP vai doer 777 vai terminar Com essas Com Caralho Eu ia falar stroke De novo Com a Chemical Com o K Com o K Tá vindo stroke Na minha cabeça É How do 777 Porque você está tendo um stroke Dei bem chance mesmo É tipo Não é que Setou as casas Já era Mas Quanto mais casa tiver E quanto maior for o nível das casas Mais difícil vai ser Pra você ganhar Exato Porque a ideia Da Jack O'Bolden Que eu não sei se você conhece É que a cada casa Que ela coloca A casa tem 3 níveis Como você pode ver ali no canto Vai de nível 1 Até nível 3 Quanto mais maior o nível Mais bichinho sai O bichinho fica mais puto Quanto mais maior o nível Olha essa porra Olha o que acontece Quando você tem 3 casas na tela É muito difícil De sair da pressão da boneca Então É bem complicado Se você deixar ela Setar as coisas Ela faz um snowball Muito fácil em vocês Mas claro Mas ao mesmo tempo A Jack sem as casas Ela é o pior boneco do jogo Tá ligado É não sei se é pior Mas definitivamente É mais pra aqui 777 tá mostrando isso Mesmo com as casas Level 3 Elas estavam lá na puta Que pariu Tava lá no outro canto 777 mostra essa força De rushdown da Eno E leva a primeira partida 1x0 Trocaram de lado Será que o Dark Hero Vai pegar o seu boneco? Porque ele tem um Kai também É Tá pensando Vai trocar Ou não Ah ele falou que tá lag Só vim falar que tá lag Caralho Dark Hero reclamando de lag A gente viveu pra ver esse dia Nossa Esse aí Esse aí é lendário Só não é mais lendário Mas sabe quem que é lendário também? O Fernandinho Que mandou follow Ah, tá cá tu pegou o gancho 1x0 1x0 777 Eu deixei o Eu falei lendário Exatamente pra fazer o gancho Pra fazer o cego E eu roubei o seu cego Desculpa Nossa Mano Olha o cara O cara quer Reclama de minhar Eu queria ser o jacan O jacan O jacan Eu queria falar sacato Só que Só jacato Sei lá Só que eu buguei Eu não decidi uma Eu gostei mais de jacan Mas vamos lá 7x7 1x0 Pode ser Eles trocaram de lado Já que o Dark Hero Só voltou pra falar Que tá lag Mas a gente viveu Pra ver Essas coisas aconteceram Pra quem não sabe Da lore Do Guilty Gear No online Dark Hero Era o cara mais lagado Isso da existência É O lag hero O lendário 12 frames liso Exato Só que Desde que ele trocou a internet Graças a Deus Parou esse problema Mas infelizmente Tá lagzinho Com o 777 agora Enfim Vamos voltar aí com a match O 777 Obviamente vai se aproveitar disso Dark Hero Já amassetou muita gente Com isso Então ele vai usar o dele Ele ainda mais rindo Tentou esse DP Mas acaba wifando Porque aquele Aquele stroke Ele desaparece Com a hotbox Daína O 777 Ele tentando estender O combo Outro DP wifado Ele tentou dar RC Depois Sim Mas se não acerta o hit Vai embora É DP wifado Você não pode dar RC Só se blocar Nem se blocar De que for Eu concordo Mas É o jogo Tem que seguir mesmo E vai atrapalhar Vamo lá Bursting Pra tentar manter o Dark Hero No ponto Isso daqui acaba Olha o RISC Boa Tá baixando o RISC Azeitona A boneca entra uma vez Acabou o RISC todo Já começa a expressão Eu adorei a resposta Do 777 pro Blitz Do Daquilo que só faz dois Chemicals seguidos Tá certo Vamo lá Dark Hero Tá sofrendo Caralho Pirulito Como fazer um neutro Tem uma jacob do outro lado Da tela Não Tem uma jacob do outro lado Da tela Com a eggs Com casa Cepada Ele só Ele só foi de cabeça Em cima E vai terminar esse round Agora com o Kame 777 Completamente Sem medo Abusando aí Das lag tactics Faz dois a zero Nessa Grand Finals E uma coisa Uma coisa é normal Dark Hero Começar a perder De um zero Acontece De vez em quando Mas dois a zero Na Grand Finals Dá luzes Não zica azeite Eu quero ver o 777 ganhando Mas eu tenho que fazer O drama né Eu tenho que fingir Que eu sou um bom narrador Roubar o lugar do CJ É meu Aí vamo lá 2 a 0 pro 777 Eu diga Que você talvez Seja o melhor narrador Que a gente tem no Brasil Melhor não Quem não Quem que é melhor Do que você Eu Deixa eu ver O Buyu é melhor do que eu Acho que eu nunca vi O Buyu narrando Não Na Rose Street Mas é bem diferente O que eu e ele faz O que eu e ele faz Mas foda-se Depois eu falo disso 777 Dark Hero Mas eu agradeço Muito Tsundere né galera Fala tu Continuando a pressão aí da Jack Cole Fazendo aquela confusão aí Golden Ó pra você ver a festa que começa A festa que foi o cariado O povo puto aí Porque não ganhou o pão da mortadela Do dia Dark Hero vai conseguir levar Esse round Mostrando que ainda tá vivo Não vai deixar o 777 ganhar isso tão fácil 3-0 não vai rolar Imparcial um caralho gigante Pelo amor de Deus Tá no Brasil Tá no Brasil na minha stream Se eu tivesse narrando isso lá Por Rioran Eu fingi que era imparcial Mas nem lá eu sou Então vamos lá Não aceitou né Caralho a gente Existe realmente uma chance Do 777 ganhar Sem resetar Eu acho que sem resetar ele tá na merda Sem resetar ele perde Sem resetar ele perde Certeza Então ele precisa capitalizar É o mais rápido possível Mas não tá muito parecendo muito bom Agora com esse blu de feitar Dark Hero tá ganhando Todo momento da partida Tem aqueles minions ali Mix up Foi aberto no overhead Dark Hero vai entrar no placar É 2x1 Mas tem uma coisa que é clara É que a Inu não é um personagem Assim que Mesmo que se você abala Você ainda consegue fazer o jogo dela Porque ela é muito Muito de rundown Uma mulher com extremamente opressor Então Uma vez Você acerta um combo Acerta um mix up Você já volta O seu estado de mente Já começa a fazer o jogo da loucura dela A gente sabe que o 777 tá ligado no 400% O cara não teca Se o povo a frente Então Ele não vai deixar o Dark Hero ganhar Isso aí tão fácil Caralho Não 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 sei se é uma boa ideia Deixar as casas pra trás Assim, cara E acontece Ó, bom A boa ideia foi assim Eu fiz o esquema Que eu vou mostrar Sim Infelizmente Dark Hero tem essa opção Muito boa pra lidar com a Pra Iro Que é o DP Não tem que lidar Tanto com esses high lows Mas que botão sensacional Usando Usando 5H Gente, é Egg Galera É isso aí 2020 A Dark Hero 777 tá no futuro Mano Defendeu muito bem agora Esse Dust Vai conseguir sair do canto Mas uso de Egg Sensacional do Dark Hero Cara, ele tentou o pirulito de novo O que? Controu Olha essa gap que ele achou Vai pro Mix Up E consegue o overhead 777 faz o comeback É isso aí É isso aí, cara É realmente O pointy aí pra essa Inu Mano Quem diria que a gente estaria torcendo pra Inu Ganhar a campeonata Mandando ali Aquele chemical Consegue pegar o Dark Hero aí No reset Vai começar a pressão ali da Inu Boa defesa no overhead Mas acaba tomando o gol É forçado a burstar Isso tá parecendo muito bom pro 777 Dark Hero sem burst Sem barra Vai ser forçado a apertar o botão Não vai conseguir sair dali Com esse hit grab Tem que capitalizar agora Se ele deixar o 777 sair daí Ele perdeu a partir Consegue encaixar esse slide Tá mantendo Acertou o Dust É tudo que ele precisava Combo da final Vai conseguir um bombão Vai acertar bastante casa Mas o Dark Hero O 777 vai conseguir a opção do burst Agora Foi deitado Mas às vezes assim Sai do canto Abre com esse overhead Ele tem um atacado Consegue o chemical Mas não pega o hit Não Azeitona 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 não vai ser pegada Por causa do Aegs Tá tentando pegar aquele chemical E ajeita e o Air Throne Vai finalizar Aquele OS clássico da Inu Dá o dash Faz o jump H Ou Air Throne 777 Então consegue mais uma vez Vencer o Dark Hero E dessa vez na Grand Finals É o campeão Dessa edição número 29 Do Online de Guilty Gear Tirando O prêmio do Dark Hero Aí sim OS automático Mas foda-se A Inu então venceu Hip pack de Dual Lynx Pro Dark Hero Exatamente Não vai poupar essa porra não Mentira que ele ainda vai ganhar dinheiro Mas Não é tanto O DH mandando 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 OS da NET Mas é 777 Terminou o Alley Up Que o Tussi já setou Bem no começo do campeonato Perfeito aí Pro 4777 Então Basicamente Dark Hero foi Mamou aí Pro Pra Ninja E pra Inu Os personagens Que são um dos maiores Que a gente tava Do jogo Sofrendo aí Com a boneca dele Acontece Mas ó Parabéns aí pro 777 Vencendo aí o segundo Campeonato dele Muito bom Só não é melhor Que o follow aí Do Ao Pechanou Mas ó Obrigado aí pessoas O campeonato está finalizado Top 3 aí É esse 777 Dark Hero E Kalins Que não consegue Sair da terceira posição Triste Mas está sempre participando E conseguindo Posições boas O que é Ótimo pra ele Então Parabéns aí pro Top 3 Não se esqueçam De ajudar no Materino A gente está quase chegando Lá nos 30 dólares Do Beauty Gear Tem que chegar nos 30 Pra conseguir fechar Então 777 Se puder fazer as quests Lá Se ainda não tiver feito Dá uma passada lá Quem ainda não usou As quests Aí ó Por favor Deem uma ajudada Que falta Tipo Pouquíssimo Pra finalizar Pra conseguir 30 dólares No Materino Do Beauty Gear Tem aí também Os cupons Pra vocês colocarem No Granblue E no Dragon Ball Então quem puder Colocar eu ajudo bastante Eu agradeço bastante São os campeonatos De Belo Horizonte Mas é isso né Vamos fazer as propagandas E aí a gente fecha O prato acabando cedo né 10h16 O que é isso Caralho muito bom né Mas ó Propagandinha pessoas De novo Repetindo Santa Catarina e região Eu sou aí Ó de Joinville Já apareça aí No Na jogatina de Anime Fighters Rola toda quinta Às 6h da tarde Noite Beauty Gear Bass Blue Uni Granblue Dengue Kibuko Enfim Tem uma porrada de jogo lá Se você for nessa região Conhecer alguém de lá Saiam de casa Outra coisa offline Galera do Be Reverso Rio de Janeiro Próximo evento É dia 15 de Março Então se você for do Rio de Janeiro Ou se for de alguma cidade Do estado Que é perto Que você possa viajar É uma vez por mês Esse evento Então sempre que puder Tenta aparecer Prestigiar aí a comunidade Eles jogam absolutamente tudo Tem campeonato Joga porrada de jogo Você pode levar sua estação E jogar qualquer merda Você pode jogar Desde Poe Ranges Até Sem orgulho Até Mortal Kombat mesmo Até sei lá Hokuto no Ken Então apareçam lá no Be Reverso É só levar a estação Que você joga qualquer merda Esse Flyer é antigo Mas ele vale a pena falar Porque A jogatina que rolou Do Hit Confirm Foi semana passada Mas todo mês Tem jogatina em São Paulo Também de Anime Fighters Tá tendo campeonato de Granblue E de Unicaralho Também Não sei se eles vão repetir Mas é sempre nessa rua Em Rua Rio Grande Na loja Chamada New Station Todo mês tem Então fiquem atentos No Twitter do Hit Confirme E no Discord Vocês ficarem sabendo Quando vai ter a próxima jogatina Em São Paulo Eu sei que muita gente é daí Hein caralho Tem que sair de casa Próxima coisa Povo de BH Como eu falei Esse calendário também Tá antigo Mas daqui a pouco Vai sair no Twitter do Trafí No calendário de Março Então fiquem atentos Que todo final de semana Tem jogatina Tem campeonato Toda semana Tem todo sábado Aqui no canal Eu streamo o campeonato O Flyer de Granblue Que rola Se tudo der certo Eu ganho meu quarto Na semana que vem também Então Assistam Se vocês forem de BH Saiam de casa Última coisa O Flyer Geral Aqui no canal Toda sexta e sábado Às oito da noite Rola campeonato Ontem a gente teve Do Nicaralho na PSN Teve o Granblue Hoje mais cedo E finalizando agora Com o Guilty Gear Semana que vem A gente volta Com os campeonatos De Blast BBTAG E BBCF Quarta etapa Da Ball Blast League Toda sexta e sábado Então Oito horas Deixem o follow Ajudem nas divulgações Tem aquele followzinho Também no Twitter Agradeço Bastante Mas aí Takato Quer falar mais alguma coisa Para finalizar? Sei lá Obrigado Zeite Por Não Não me cancelar Mesmo depois De tudo que eu faço E Joga em Dead or Alive A gente não gosta mais De mim O Dead or Alive De graça Tem gente jogando Netcode é legal É delay Mas é bom Joga em Power Rangers Também Joga em Power Rangers É isso aí Muito obrigado Então é É isso pessoas Repito Ajudem os martirinos E fiquem Semana que vem Tem Grand Blue Lá no treto Também Ah é? Grand Blue E o Nicaralha Bom demais Vai jogar de metera mesmo? Provavelmente Provavelmente É que dia Takato? Sábado? É Sempre no sábado Beleza Então se vocês forem aí O Night Zero Tô falando nada É confirmado de Grand Blue Mas ok Vamos tentar A gente dá um jeito A gente dá um jeito Enfim Galera aí De Curitiba Também tem um offline Sempre Que rola lá No TRT Vai ter o treta No final do ano Também Então fiquem atentos Última coisa Fiquem atentos Também no Twitter E no Discord Porque daqui a pouco Com o lançamento Do Grand Blue No PC A gente A gente vai Fazer um negócio Legal Eu com a galera Do Nightmare A gente vai fazer Um negócio legal Pro Grand Blue Então fiquem atentos Quando a gente divulgar Não se esqueçam Do Heaven or Hell Até daqui a pouco Sai a data Confirmando Mas eu já dou o spoiler Que vai ser por volta De Julhas Então É isso Povos Muito obrigado Apareço das próximas vezes Muito obrigado Pela raid Do TRT Obrigado por todo mundo Que deixou follow Nessa stream Teve muita gente Então É isso Gocudeira Pau no cu dele Só reclamo Dos personagens dele Não vou deixar ele Fazer comando Pior mod E é isso Valeu povo Só vou dar Pra quem que eu dou raid Deixa eu ver Quem que tá online Tu Queria dar Pra um BR Do it Lá Aí ele fala Não Quem que é Susei Não Você já fez isso Uma vez Ele só falou Obrigado Zati E daí ele nunca mais Falou do seu nome Então Enfim Então Vou mandar lá pro Mentira Pera aí Deixa eu confirmar um negócio Caralho Caralho Vamos mandar pro Crazy Jones Tô viajando Eu vou abrir uma live E você vai me fazer raid agora Só desaforo Deixa eu abrir o OBS Manda pro Crazy Jones Então Desculpa Ai ai Então ele tá jogando Street 5 lá Mas ele é bem Bem da hora Ele joga sempre em jogos Mais antigos Assim Faz campeonato de DSAB direto Então Deem follow no canal dele também E é isso Obrigado pessoas Reajam assaltos Joguem Anime Fighters Saiam de casa Rezem pra Haro Só isso Assistam o que eu construí É isso O que eu construí saiu hoje Vai ver episódio Falou É isso aí Confia nos seus sonhos